Boa noite, galera! Começa agora mais um Talk DJ. E hoje nós estamos com um time aqui incrível, bem melhor do que a seleção brasileira, diga-se de passagem, né? Graças a Deus que acabou a Copa. Na Karate, Joe Ika, Cris Proença e Vibrond. Tá um assunto polêmico aí na internet, acho que vocês estão reparando aí na rede social, acho que desde domingo, ontem muito, né? Que é o Tomorrowland no Brasil. Acho que vocês viram aí, muitas coisas boas estão sendo faladas, muitas coisas ruins, piadas, coisas de brasileiro. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu com a Copa, vai acontecer, não vai, vai dar certo, não vai. E o que vocês estão achando aí desses comentários do Tomorrowland no Brasil? Eu acho que nem polêmica é, né? Polêmica, o pessoal acaba fazendo piada, como a gente vai ver daqui a pouco aí as coisas que estão falando, mas eu acho importantíssimo. Acho que é um evento que você reparou o mundo inteiro agora e está vindo para o Brasil, anunciado pelo Guetta. A gente está em alta depois da Copa. Eu acho que é fantástico. Polêmica é nada, é piada acho que está tendo, só na verdade. É. E você, Júlio? Piada é o normal que tenha, né? Qualquer evento importante, qualquer coisa importante que acontece, tem piada. Então é bom que deixe o assunto em evidência, né? É igual a Copa, né? Vai acontecer, será? Porque o aeroporto vai funcionar, não sei o que vai funcionar. E aconteceu, agora o Tomorrowland vai acontecer, você vê aquelas piadinhas, aquelas PVTs pequenas. É, mas isso vai dando mais evidência até para o evento, como o próprio Júlio falou. E você, Cris, o que você achou? Eu acho super importante, eu acho um evento incrível e eu acho que no momento certo, né? O IDM está bombando agora o mundo inteiro e o Brasil está, eu acho que estava precisando, né? Está chegando, eu acho, no momento certo. Exatamente. E você, Vi? Na verdade, piada brasileira adora, né? Na verdade, o brasileiro, parece que ele vive dizendo piada de tudo, né? É como se fosse só piada, né? Mas é como o Naka falou, o Joy e a Cris, é um marco, né? Na verdade, se parar para ver que, pô, é, se não me engano, é só um país que tem além da Bélgica, né? É, eu quero dizer, são vários festivais, né? Mas Tomorrowland tem... Tomorrowland tem... Não, Tomorrowland, Outland e Mr. Land, eu acho que não sei se faz parte. Então, assim, é, mas o próprio Tomorrowland no Brasil, assim, é um negócio que é, meu, Copa do Mundo, Tomorrowland e depois a Olimpíada, né? É, tipo, é um negócio, é um marco incrível, né? Demais, eu acho que vai se falar muito nesse ano de música eletrônica e em mídia e tudo mais, e isso vai... É, e o incrível é que a procura que teve logo depois que anunciou, você vê as pessoas postando a inscrição, assim, nunca vi nada igual, assim. Acho que volta a aproximar o público do EDM, né? Da música eletrônica, pode dar um boom ainda maior, né? Acho que o Skol Beats era comparável a isso, né? É, exatamente, isso. É, desde a época do Skol Beats, a gente não tinha um evento que causasse tanto barulho, né? E vocês acham que a proporção do Tomorrowland no Brasil vai ser tamanho Bélgica, a nível, assim, comparando, vocês acham que... 100 mil pessoas, não sei se dá, mas dá umas 98. É, aqui vão ser, pelo que eu fiz, são seis pistas, e na Bélgica são 16, mas são maiores, né? As pistas aqui são maiores. Aqui são maiores? São maiores do que lá. Eles são menos, são maiores, né? Mas são... lá são mais pistas, então, talvez não seja tão grandioso, mas... E eu sou o primeiro que tá tendo, né? A tendência é que o primeiro vá bem e vá aumentando tudo, né? Exatamente. Fora que isso vai fazer outros festivais virem, né? Você pega aí, já começou a falar no EDC, falando de outros festivais, que o pessoal começa a olhar pro Brasil com outro ouro. Tipo lá, se tem estrutura pra rolar isso lá, Copa do Mundo, Tomorrowland, vamos enfiar todos os eventos lá. Consequentemente, a música eletrônica vai expandir cada vez mais no Brasil, né? Sim, cada vez que tem um evento The Sport no Brasil... The Sport, acho que nunca teve, assim, um label tão forte assim, né? Tiveram vários outros grandes também, mas Tomorrowland é Tomorrowland, né? E eu acho que a proporção que vai tomar isso fora é, como vocês falaram, acaba agregando mais público até fora do Brasil pra cá. Porque na Bélgica vão pessoas do mundo inteiro, né? Vocês acham que aqui vai, 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 tipo, vir bastante gente de outros países também? Eu acho que não só pelo festival, acho que a Copa foi muito bem falada, de novo, falando, mas é verdade, né? Você vê que foi, quem veio, que costuma ir em Copa do Mundo, ou que não costuma e veio conhecer o Brasil pela primeira vez, que tinha um preconceito, vamos dizer assim, adorou, né? O pessoal adorou e eu acho que tem tudo pra vir também no Tomorrowland. É, porque lá vai gente do mundo inteiro, né? Aqui seria bacana não ficar só brasileiro, né? Só os brasileiros. É, a verdade é que você viajar na Europa é muito fácil, então o cara aí de qualquer outro país pra Bélgica, ele tá do lado. Uma hora de voo, de trem, sei lá, ele tá lá. As bandeiras que tem lá também tem no mundo inteiro. Mas pro cara vir pro Brasil, não sei se vai atrair tanta gente de fora. É, mas pensando em levar o público do Brasil e o público do Brasil poder ir num festival desse tamanho, é isso que é importante. E o Line, vocês acham que por ser no Brasil, a quantidade de brasileiros vai ser maior? É, o Line tá bom, né? Você viu? Eu vi. Ô, Banes, coloca o Line aí pra gente ver. A galera que ainda não conseguiu ver, pra poder se informar um pouquinho. Cara, a galera não perdoa, né? Pra galera poder ver. Não, mas antes de colocar, acho até engraçado falar. Tem gente que, é, eu só posto esse Line, a galera xinga. Pô, você já tá falando mal. Tem cara que leva a sério, né? Leva a sério, sabe? Pô, lógico que não tá feliz que o Marlène veio pro Brasil. Não é, é normal. Sabe? Mas é normal, é o que você falou, piada de tudo. Mas é normal, mas é engraçado. Os gringos mesmo, vivem fazendo piada, o cara toca no último Marlène, de seguida posta um vídeo de um cara dançando lá. Pois é. Olha lá. Olha lá. Vai ser. Os headliners, é o Avic, o Mr. Katra, o David Guetta, o Dmitry Bergman, o Slyke Mike. Não, o melhor foi o Covas 20. Covas 20, do Botijão Indigado. É, velho. Você vê que Pepe Neném vai tocar numa tena menor, mas vai ser demais. Pepe Neném não vai tocar numa esteja. Mas estaremos presente. Pô, gente, quem não entende uma brincadeira dessa, é demais. É, 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 é. A Dilma, a Dilma, os caras, meu, pegaram pesado. Mas a Dilma vai ser MC. É, esse também, esse que eu vi hoje, putz, sensacional. Ah, esse é demais. E agora, falaram que não ia ter Copa, né, teve a Copa e agora vai ter Tomorrowland. Que ela andou trocando ideia com alguns belgas, a Dilma, e tá trazendo o Tomorrowland aí pro Brasil. A moleque, putz hands up. Putz hands up aí, cara, que os caras vêm inteiro na Dilma, o cara é foda. Tem mais alguma aí, Panis? É que acho que os caras ficam o dia inteiro, né? É muita coisa. Antes de sair, acho que o oficial só observando, esse povo postando. Vem, tio Tomorrowland, achando que homem é 20 reais e mulher fria até meia-douro. É, se for comparar com São Paulo, a galera vai te gostar, é isso aí. Se for na base de São Paulo, todo mundo... É, tá todo mundo já pedindo VIP, né? É, todo mundo frio, é. Ai, mas, falando sério, vocês acham que o line oficial vai ter mais DJ brasileiro? Eu espero, né? Não, eu espero que pelo menos tenha... Bastante, né? Claro que vai ter que vir os big names, lógico. Sim. Mas a gente espera, porque tem um line de brasileiro também. Tem que abra espaço para os DJs daqui também, né? Com certeza. Exatamente. E vocês estão aqui, ó, bebendo, Vita bebendo água, Cris tá bebendo água, eles dois estão bebendo cerveja, e eu queria saber, assim, na balada... Não, hoje eu não sei, né? Ah, eu acho que cada 5%, o Tiago sabe de nada, inocente. É, o meu também tem 5%. É, elas por elas, né? Pra quem não bebe, né, Naka? É, então, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Porque na balada, é... A gente vai trabalhar, né? E pode beber trabalhando lá, cara? Pode. Isso aí até é uma coisa que o meu irmão briga comigo, fala, pô... Às vezes ele tá irritado, eu falo, você bebe trabalhando, né? O que é que você tá falando? E aí ele vai lá, tudo engomadinho e tal. Acaba cedo, né? Você acha que não atrapalha em nada, bebê? Não, tem vezes que ajuda muito, né? Você fica mais relaxado. Porque, assim, a gente tá num lugar que tá indo todo mundo se divertir. E, assim, eu, pelo menos, ouvido, eu sei que não. Ele não consegue, ele consegue, né? Às vezes você tá... É difícil, né? Você aguentar o bebê. Você entrar no clima da galera que tá na pista, né? O pessoal tá na pista, tá querendo som, e, assim, mesmo do lado, esbarrando... Eu já fui várias vezes, sobro pra balada, é insuportável mesmo, né? Porque a pessoa passa esbarrando. Então, acho que uma bebidinha, assim, exagero, né? Se exagerar, é bom terminar de tocar antes, porque... E você, de vez? A gente descontrai, né? Ajuda, é bom. É bom. Tomar uns dois copinhos, antes é legal. A gente tava conversando aqui no... Dois antes, dois no meio... É, dois no meio, mais uns três, né? Quatro... Depois pega a conta, né? E a gente tava conversando aqui antes do programa, né? E estávamos falando que a gente acha que a gente tem aqui raridades no programa. Duas grandes raridades, né? Que é a Cris Proença e o Vibronde, que... Acho que são os únicos... Não sei, deve ter mais por aí, com certeza, mas não tantos. São os únicos DJs que não bebem, né? Não bebem mais nenhum. É verdade, eu não conheço, realmente. Acho que deve ter um outro, assim, né? Mas, às vezes, a gente acaba não conhecendo, né? Mas, enfim... Ah, o Sik também. O Sik também? Na verdade, eu acho que faz parte da noite, né? Eu acho que é o que o Naka tava falando. Quem é da noite, é natural beber, né? Meu caso é que, meu... Eu nunca bebi mesmo, nunca gostei. Nunca achei que fosse legal beber. Nunca gostei de estar fora de si, enfim... Não de... Tu falando de encher a cara, né? Mas... Mesmo um gole ou outro, nunca gostei. Mas é... É questão minha, é questão minha. É coisa de crença, não sei o que. Então, enfim... É... Mas, é... Acho que não atrapalha, não, assim. É o que o Naka falou, né? Tem que saber dosar. Principalmente porque, hoje em dia, o DJ não tá sendo mais um DJ que tá indo lá pra um cachê baixo, nem... Que ninguém nem vai olhar direito, né? Por exemplo, você pega um evento que tá trazendo um puta DJ lá de fora. Um ponete lá de fora pra poder falar sobre o dinheiro. Aí, pô, o cara, pra pagar aquele cachê, precisa fechar patrocínios e um monte de coisa. Como é que o cara... Pô, aí assina contrato, fecha contrato. O cara tá confiando que o artista vai se apresentar, né? Então, às vezes, alguns artistas passam no ponto e acabam... Não se apresentam. O importante é não passar no ponto. Então, mas o problema é que tem muito cara que passa. Isso é natural. A gente tem um exemplo agora, não sei se você tá acompanhando, é o Dior lá. Vi, nossa. Eu acompanhei desde o primeiro tweet dele, né? Não sei, pra quem não tá sabendo. Ele meio que começou a reclamar por causa de uma ficha de comida que ele tava com um acompanhante do Tomorrowland. E ele começou a soltar os cachorros no Twitter e xingar o Tomorrowland mesmo. Dô, xingou, é, xingou. Em vez ele colocou, não arroba Tomorrowland, ele colocou ponto, arroba, pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Então não vou tocar, né? Foi um escândalo. Aí depois ele viu a cagada que ele fez, quer ou não, quantas mil pessoas estavam lá. Muita gente pra ver ele. Aí ele pediu o desculpa, falou, tá, bebo. Então você já viu que ele exagerou antes. Aí já é demais, né? É, eu acho que é questão de gozar. É, eu acho que é... É, eu acho que pra descontrair, né? Eu acho que a maioria fazia isso. Eu bebo, normal, socialmente. Mas eu, na verdade, eu não bebo porque eu sou muito concentrada no que eu tô fazendo. Então, eu realmente não bebo uma gota. É água do começo ao final do set. Tem gente que bebe pra se concentrar, né, Naki? Tem gente que não bebe pra se concentrar. O que o Naka falou de realmente as pessoas esbarrar. É bem... Por exemplo, eu costumo dizer pra todo mundo que eu não sou um cara da noite. Eu gosto de tocar, de produzir. Aquilo é a minha vida. Isso é o que eu gosto de fazer. Mas eu não sou um cara da noite. Eu não gosto de balada. Eu não gosto de ficar ali no meio da galera. Eu não gosto. Então, por exemplo, eu que não gosto de beber. Quando eu vou na balada e fico, por algum motivo, eu tenho que ir lá e... Tipo, eu me sinto fora do louco. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? É estranho porque eu trabalho com isso, mas eu não consigo, não. Pra você, você foi trabalhar, tá? Todo mundo que trabalha durante o dia, vamos dizer. Foi se divertir. Ele trabalhou durante o dia, se estressou. Ali ele tá pra se divertir. Exatamente. Quanto mais bêbado ficar, melhor. Se você ficar bêbado com pinga, com álcool pura, é mais barato. O intuito é ficar bêbado. E sóbrio, você tá num ambiente, você fala, gente, pelo amor de Deus, eu fico, eu ia estar em outro lugar. Exatamente. Então é difícil mesmo, assim. Mas eu acho que é tudo um estado de espírito também. Eu me divirto pra caramba. Exatamente. Eu danço sem tomar uma gota de álcool. Eu me divirto mesmo. Adoro, adoro o que eu faço e eu não preciso. Não, realmente. É, ouvir, mesmo quem vê ele sempre na cabine, ele tem uma vibe absurda, monstra. Você sabe que é uma curiosidade engraçada? Quando eu chego num lugar, os caras olham pra mim, assim. O cara me liga e fala, no hotel, quero que eu te busque, quero que eu toque, 12h30, 12h15. O cara fala, mas você vai chegar a quantos minutos? Não, eu chego, faltando cinco, por aí. Cara, cinco minutos. Chego lá, sento, do lado da cabine, fica aqui sentadinho, faltando cinco minutos, peço duas águas, o cara fala, meu, parece que incorporou, né? Se o cara vai entrar ali, vai ficar assim. Vai fazer nada, né? O cara vai entrar ali, vai ficar assim. Parece que desceu. A Erika Sublau, sai de vez. Mas é verdade. Termina de tocar o seu. É, eu não acredito quando eu vejo ele tocando. Eu me fico em cima de você. Mas você tem certeza que você vai viver nada. É, não mal, é? Eu garanto que os caras lêem o contrato e falam assim, eles estão vindo tocar o bebê. Ele vem com quantos? Ele vem com quantos caras? Porque não é possível, né? Qual o número desse? De um cachinho maior, hein? É verdade, pô. Vocês têm que aumentar o cachinho e as garrafas, né? Aumenta o nosso cachinho. Mas eles pagam um pouco na garrafa, viu, gente? Vamos liberar o combo aí. Quando é o combo? Vamos liberar o combo aí, baratinho. E sem batizada, né? O DJ fala que, às vezes, os caras dão bebida batizada, né? Que não é da Mara que você está falando, né? Não, às vezes eles querem descontar o valor que eles cobram no público. Rola isso mesmo? Rola. Às vezes eu falo, tudo bem, eu pago. Faz tempo que não rola, né? Rola porque o contrato dele excede muito, né? Não, não, não é. Às vezes chega lá e ela fala, nossa, você só tem 20, 30 reais. Eu não tenho nem o que gastar. Eu falei, 20, 30 reais, só a vodka energética é 40. Ah, pois é. Então tá, você me cobre o preço de custo, né? Eu vou te dar lucro ainda por cima. O NAC distribuindo valores de bebida na parte. Vou te dar lucro ainda. Mas só expor no Raider em cima. Antes de colocar o CDJ 2000, coloca lá. Combo, já era. Você está falando de Raider. Eu até ia conversar sobre isso com vocês. A tecnologia, né? Que está cada vez mais avançando na cabine. Era fita de rolo. Picape com vinil. Aí depois foi para CDJ na CD. Aí agora pendrive. Um monte de softwares. CDJ cada vez mais avançado. Tem CDJ com sync. Que a nova geração de DJs agora não precisa ter tanta técnica, né? Para poder tocar. O que vocês acham isso aí? Da Pioneer estar lançando esse tipo de aparelho. Da nova geração não ter que passar por tanta coisa que a gente passou. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. O feeling de tocar a coisa certa na hora certa. Isso não muda nunca. Não, mas você está falando do toca-disco ou do sync? Não, eu estou falando da tecnologia em geral. Inclusive também até do sync, né? Porque a gente fez curso e passou por muitas coisas. Outros aprenderam na prática com grande dificuldade. E a nova geração que está vindo, está vindo com uma facilidade tremenda, né? Eu acho que é o que o Joey falou. É o feeling de pista. Não adianta nada o cara mixava. Igual o John Diggert, que para mim na época era o cara. Mixava mal, mal mesmo. Sem o remaining time lá do toca-disco. Ele conseguia fazer mixagem de 3 minutos. Assim, é impressionante. Tem o feeling do cara. Eu particularmente não gosto porque eu vim dessa época, né? Tipo, a gente treinava em casa, sabe? Acetava aquela mixagem. É, você passou por isso também, assim. É uma coisa que para mim era muito importante. Você falar, pô, o cara está mixando bem. Mixa pra caralho. O cara já não mixa tão bem. Era a época mais de vinil, né? Então você dava outro respeito para o DJ. Prestava muita atenção na parte técnica, né? Nessa parte técnica. Hoje em dia tem outras virtudes, como o DJ também naquela época não falava no microfone. Não tinha que ter tanta presença no palco. A parte showman, né? É. Eu particularmente, eu respeito mais quem toca bem. Só que é o que o Joey falou. Tem que usar a tecnologia a seu favor mesmo. Por mais que a gente prefira tocar com o DJ, seja mais divertido, pô, hoje não faz o menor sentido você levar o case lá com 80 discos, carregar peso. Vai no pendrive e pronto. Não, isso sim. Por mais que seja mais prazeroso você tocar com o disco. Eu estou dizendo quanto ao sync, na verdade. Eu não uso porque acho que tira um pouco da essência do que eu estou fazendo lá. Mas quem usa também é diferente. Não é 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 não. A galera aprender no sync. É. Mas aí não aprendeu. A pessoa nem treinar, a pessoa nem estudar nada. Eu acho que na verdade o que aconteceu foi que eu costumo entender, tentar visualizar como foi um ponto assim, parou, né? A música eletrônica, até aqui existiam DJs, DJs, tipo que era só DJ. Depois que começou lá, o Guetta começou a fazer um trabalho mais voltado pro pop, conseguiu fazer o pop, a música eletrônica e pro pop, ele meio que mudou, né? Começou aquele status de o cara num sessão DJ, um protetor musical, um artista, um músico. Então, a nova geração, ela não está preocupada em mixar, ela está preocupada em estar no estúdio produzindo. Então, querendo ou não, se você for olhar, pô, não, o cara antigamente mixava muito, mas ele treinava 12 horas por dia no toca-disco. Mas hoje em dia o moleque fica 12 horas produzindo. Produzindo. E o moleque, às vezes, música, teoria musical, que não adianta estudar, chega a produzir e não sabe uma nota, não sabe tom, não sabe nada. Então, na verdade, elas por elas. O cara também passa um tempo no estúdio, assim, que é tipo, que não conta. Molecada chega, eu conheço bastante moleque, assim, ajuda, né? Muita pessoa... Nova geração, né? Eu gosto muito de ajudar, ouvir, ouvir música, né? E eu vejo que muitos, os caras, eles passam o dia inteiro, eles não jogam bora. Tá falando isso com o popô agora, os caras não jogam bora, não jogam videogame. É o intitulado nerd, né? Que é os nerds, agora é nova geração. Chega a provar na escola, chega... Então, assim, eu acho que é normal eles chegarem pra tocar... Com compensação, eu não vi no videogame. Eles chegam pra tocar sem já essa... Eles não têm essa bagagem. Tanto é que é isso que eu acho que é ruim, porque a gente vê grandes festivais com pessoas lá em cima que não tem a preparação que um DJ de 10 ou 12 anos de carreira tem. Então, porque eles são produtores. Mas não tem jeito, evoluiu, né? Entendeu? Como eles são produtores, eles não sonharam em ser DJ. Eles sonharam em ser DJ, mas eles já estão primeiro produzindo. Então eles não vão pegar um bailinho de garagem, sabe? Tocar funk, axé, sabe? Igual a gente passou, a gente pegou cada roubada. E a melhor escola que tinha era a gente fazer a noite inteira, né? Fazer do começo até o final, ter que tocar... Pô, a gente começou com umas coisas de... Oi, gente, programa ao vivo é assim mesmo. O ponto aqui não tá funcionando, meu diretor veio aqui perguntar se eu tava ouvindo o ponto. Show. Vamos lá. Não, mas eu digo isso, então é você crescer nessa escola, né? De fazer a pista, de saber lidar com vários estilos, até você chegar no estilo que você gosta. E aí você vira DJ. Você começa a crescer. É diferente você vir da produção já e de repente falar, porra, eu vou tocar... Do nada você tá lá. É nítido, é nítido. Você vê um DJ que começou como DJ, eu graças a Deus consegui começar como DJ. Na época ainda comecei com o CJ100, não era um vinil, mas era o CJ100. Tão novo, né? Imagina. CDJ100, né? CDJ100, eu não sei. É, já tá lá goleiro. Já virou desculpa quem tá no pendrive, né? Eu sei porque hoje em dia você já começa com o que vocês estão falando, você começa com o sync. Mas eu realmente, eu, putz, eu nítido quando um cara não era DJ, porque ele não tem fim de pista, ele se preocupa em tocar as músicas dele, tipo, o cara toca mais produções, não quero saber do público, sabe? Aquela coisa de, ah, sou artista, sou produtor, ah, eu toco minhas músicas. Ele não tá, ele não tem a cabeça que o DJ tem, peraí, eu não tô aqui pra fazer o que eu quero, tocar o que eu gosto. Agradar o público. E isso faz toda a diferença ao andamento da noite, né? Exatamente. Aí o pessoal, conforme você faz um bom set, independente se você tocar de sua música sua, vão querer saber quem é você, entrar no SoundCloud, entrar no iTunes, Beatport, comprar, adquirir suas músicas, conhecer seu trabalho pra da próxima vez querer ouvir tua música. Então, acontece que muito produtor não tem essa visão, né? O cara chega lá, abre com a música dele, toca 10 músicas dele seguidas e, meu, a pista faz isso aqui, ó. Então é isso que é a pista que eu vi. O cara não volta mais, né? Não, e não é que tem que ser, eu prefiro quem já era DJ, quem sabe tocar, as coisas, o negócio do sync mesmo. Agora, eu acho que a galera produzindo é uma coisa até mais, é mais legal do que antes, né? Antigamente era difícil, porque antes você tinha que produzir, que já era, não era uma coisa fácil de conhecer programas. Se você desse certo, sua música tinha que sair vinil, ou seja, já era uma peneirada gigantesca pra sua música sair. E hoje em dia não, hoje em dia você termina uma música, você manda, o cara já tá tocando, você mesmo já toca na noite, né? Isso facilitou, ajudou bastante a tecnologia, a parte de divulgação de produção, né? Até começou a sair muita coisa também, né? Então, isso cai naquilo que o Vi falou, né? Que a pessoa fica no estúdio o dia inteiro, o tempo que se ficava treinando pra técnica de mixagem, hoje a pessoa tem que ficar muito mais tempo pesquisando música, porque a atualização de música hoje é absurdo, né? O Pagani tava aqui, ele falou no outro programa que teve, que acho que é 50 mil músicas lançadas, acho que, no Beatport, entendeu? Por mês, acho, né? Então, tipo, a pessoa tem que realmente se engajar pra poder tocar... Mas tem algo ruim disso também, né? É ruim, é péssimo. Porque a música, ela passa a ter um tempo de vida curtíssimo, validade curta, não tem peneira, então lança cada porcaria aí que você não acredita como que saiu, né? E pra você peneirar dentro disso é muito mais trabalhoso, né? É. Antes era diferente mesmo, pra um grande label lançar em vinil, ela tinha que ser boa. Tipo, a música tinha que ser... Durava muito, né? É, era. A gente achava... Até que você comprava o disco, pô, não era barato, né? Só tinha uma música, né? Tinha uma, então se eu tocava, vai valer o investimento. Aliás, tem dois aqui que eu acho que os dois lançaram, né? O Joyce, você que lançou, você também lançou, Vinny Bassini? Também. É isso, é isso. Ah, então. Pô, isso é eu. Eu escuto isso aí, eu fico putz. Eu tenho um quadro, você é louco. Quando você lançou, o Mora que me deu um quadro, assim, pra colocar mistura de presente, você lançou, né? Nossa, você é louco. Não, mas a gente tem uns quatro, cinco dias, você tem também, né? Ah, eu tenho coisa pra caramba. Você é louco, né? Eu saio em muito lugar. Salvador, né? Salvador foi a primeira, e depois a Borne Slip saiu em 15 gravadoras diferentes. Então eu tenho 15 vinis diferentes da Borne Slip. Tá a hora, velho. Saiu muito. Deu pra aproveitar um pouco ainda. Essa época, quem viveu, viveu, quem não viveu, né? Mas é bom. Mas é interessante. E agora, até falando da página, que você falou, o Tony X1000. Tony X1000, o que chama? Eu acho muito legal. Não acho que vai mudar, vai voltar vinil, até porque não tem como, né? Você vender, colocar pra prensa o disco que eu vende hoje. A música já vem de outra forma. Mas eu acho legal, acho que de repente vai ter gente que vai começar a pegar uma coisa ou outra, vai que entra nas cabines dos clubes, né? Assim, é uma coisa que eu acho legal. A Pioneer tá investindo, né? Ainda mais com a calhada micada, técnica, sem o botão do Sink. Eu achei, eu li, eu dei uma olhada. Eu achei legal. É, não dá pra saber, né? Aquilo com... É, uma opção nova, uma mídia nova. Uma mídia nova, né? Pra quem xingou tanto o Sink, o Nexus, vamos ver se é... É, tudo xingado. Mas eu vou falar pra vocês. Tudo xingado. Quando mudou da picape, do vinil pro CD, quem tocava pro CD não prestava. Não prestava. Então, sempre assim, quando eu lanço uma tecnologia, as pessoas sempre ficam mais ansiosas, né? A galera mais antiga, assim. Mas depois acaba acostumando e aderindo. Não tem como fugir, né? Toca música boa, já era. Se estiver tocando no cassete lá e a música for boa, vai funcionar. Exatamente, funciona do jeito. Exatamente. É o que falo, porque às vezes a pessoa até tem as músicas boas, mas não sabe a hora certa de tocar, né? O intuito é artista pista. Esse é o intuito que ele tá lá, é o intuito que a galera quer sair. É divertir o pessoal que tá nisso, só. Como vai fazer? O que é isso, né? Exatamente, é. Se o cara usa o computador ou coisa, o Erever. Ninguém vai olhar isso, não fica na vista. É indiferente. Ninguém vai reparar. Vai ligar o iPhone lá. Ah, eu, assim, tem coisa, é, também que a gente tem... E também já pega... Olha, tem uma galera ali no chat conversando e querem fazer uma pergunta. Inclusive, pode mandar bastante perguntas aí. Manda aí. Que tem uns mestres aqui pra responder pra vocês. Não é qualquer hora que vocês têm pessoas, assim, bem informadas sobre a música eletrônica pra responder aí pra vocês. Paula Cassim pergunta, quais os principais DJs brasileiros que vocês acham que não deveriam ficar de fora do festival do Timor-Oleite? Essa é fácil. Cada um fala... É, a gente quer falar. Cada um fala o. Eu falo na karate. Fala no Mísio. Todo mundo que vem aqui. É, pronto. Fala no Mísio. Você fala qual? O Naka. Muito obrigado. O Cristo. Pronto. Fala o Ban. Pronto. Fala o Ban. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa festa aqui, DJ, né? Porque tanto de DJ bom que já veio... Na verdade, a gente fala... O pessoal acaba falando isso exatamente, não é nem por... Porque tem muito, né? Hoje em dia, se você parar pra pensar, o número de DJs e produtores no Brasil que tem, é absurdo. Não é igual a cinco anos atrás. Então, se for falar todo mundo aqui... Não dá pra falar todo mundo que tem que estar. Eu acho que tem gente que... Tipo, por exemplo, a estampa, esses caras, ele já tá muito ali, ele já tá... Esses caras tem que estar. Agora, eu acho que tem que abrir o mercado pro... Até porque tem muito tempo ainda até o festival, pode surgir gente nova até lá também. Não dá pra especular lá até agora. Não, é. Os festivais tem muito nome. Se for... É. 10 pistas de DJs nacionais, né? Deixar duas pros gringos. É, deveria ser assim, né? Vocês estão igual o Big Brother. Ninguém quer se arriscar a falar o nome de ninguém, né? Ah, não é? Você pode falar o Nora, ele pode falar o Marcelinho, o Brasil... Não, se eu for falar o... Eu, assim, se eu for falar o nome de... O número de pessoas, produtores que eu gosto, porque eu... É, você esquece de um. É, você esquece... Na verdade, depende, né? Eu, por exemplo, eu, cara, eu não procuro gostar de uma música de uma determinada pessoa porque eu conheço ela ou não. Não sou político. Tem pessoas que é... Hoje o Brasil, ele é muito político. Então, as pessoas acabam... Ah, não, aquele cara é bom porque eu conheço ele ou porque ele é da minha agência. Na verdade, eu não tenho esse tipo de... A música nem é boa, mas... Na verdade, eu não tenho esse tipo de politicagem porque eu gosto do que é bom. Como eu gosto de... O meu intuito como produtor e como DJ é ser bom no que eu faço, eu gosto de ver pessoas que são bons no que faz, independente se o cara da agência é tal, se o cara bebe, se o cara fuma, se o cara... Whatever. Então, eu, se eu for falar todo mundo que eu gosto, assim, de várias agências, de várias gravadoras... Eu acho que tem que dar um destaque também pra quem é produtor, né? A galera que tá produzindo... Sim, é, eu... Que é mais ou menos o intuito do Tomorrowland, Bélgica. É o melhor de dia da Bélgica. Quem é o cara? Não, é o melhor de dia da Bélgica. Mas ele não deve estar lá. Mas até aí, se eu for falar que os caras estão lá tocando porque são produtores e a maioria não é produtor, né? A maioria é muito produzir. A maioria é muito produzir. A maioria é muito produzir. Os que assinam as músicas. Isso, aí sim. Vamos colocar assim que tá tranquilo. Enquanto não chega no Brasil essa prática de ghost, a gente joga a bola pra eles. Quando chegar aqui... Ah, é pouco, é pouco. É um ouro, né? Isso faz parte... Ah, é um é tanto. Mas não é igual lá fora, né? É. Lá fora é mais... Mas eles não têm tempo. E acho que até... Mas eu acho que até a questão que o Vi tá falando do ghost producer no Brasil, pra quem tá assistindo aí, é uma pessoa que não produz e paga alguém pra fazer a música pra ela e assina. Mas no Brasil tem menos, eu acho que não só fazendo, mas a quantidade de pessoas que estouraram através de um ghost producer. Porque a gente sabe que fora do Brasil... Não tem mais do que a pessoa imagina. Tem, né? Não, tem, tem. Claro, mas não é... Mas tem gente estourada, tipo, igual os de fora, que tá mega estourado? Tem, 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 tem. E o outro produz de baixo? Eu não sei. Isso tem. Desliga a câmera aí, Bunny. Desliga a câmera. Na verdade, tem. Cadê a garrafa? Mas o que eu tô querendo dizer... Ó, o Joey falou que se der uma garrafa de vodka, ele conta. Então podem começar a chegar com as garrafas aqui. Que garrafa? Aqui tem um monte de produto. Ô, Joey, aqui tem um monte de produto embaixo. Que garrafa, né? Ou no CDJ, tá lá que a gente solta tudo aqui. Ó, vai ser agora... Coloca na pré-verda. P.L.X. 1000 aí. É, tranquilo. Então tem bastante gosto de produzir estourado. É normal. É normal. Isso sempre aconteceu. Às vezes o cara, ele tem ideia na cabeça, mas ele não sabe como passar isso pro computador. Então, é o papel do produtor fazer esse... Uma ideia, tudo ideia, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? A mãe pensa numa música, minha mãe pensa. Fazer um barulho com a boca lá. Pó, 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 pó. Ela vai fazer um barulho com a boca. Ei, Naka. Ela vai fazer um barulho com a boca. Ó, filho, eu tive uma ideia. Pó, 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 pó. Faz aí. Eu preciso do produtor pra colocar isso mesmo. Não, eu não acho ruim isso. Eu só acho engraçado que... O que você tá defendendo é porque você é. Ih, trabalha como gol. Nós vamos tirar o ganhão dele. Eu vou ficar quieto. Você tá querendo queimar os caras que pagam pra fazer isso. É, ele tá defendendo por isso, né? Pó, volta de um ano. Ah, eu acho, eu acho mano mal. Eu acho que existem as duas coisas. O cara vai lá, só coloca o nome. Nem vai encontrar. Nem quer saber da música. E tem outra pessoa que vai lá e tem toda a ideia. É, dá a referência. Eu quero isso, eu quero que entre aqui. Gostei disso. Participa, eu gosto disso, adoro aqui. Você fez uma música com o Vibrond. Vibrond, você fez uma música com o Vibrond e o Marcelo Sá, né? Com o vocal do William, do Double U, né? Isso aí, como qualquer collab, às vezes, um faz... É, essa é a ideia, exatamente. Que foi o nosso caso. Que é o nosso caso. Você estava no estúdio. É, é normal. Você tá sentado no estúdio dando aí. Isso, pronto. Você não precisa necessariamente... Não gosta de gostar do... É, é. É, é. Trono, sai. Já, ô. Vamos colocar aí. Sigilo, contato. Eu gosto disso, eu não gosto da Trono. Sabe o que é? O que eu acho estranho... Mas a questão da direção que vai ser feito do que realmente pôr a mão na massa. O que eu só acho... Sabendo ser um bom diretor no estúdio, pra mim, já é válido. Eu acho isso também. Essas são opiniões, cada um, né? Eu acho que a pessoa tem que, pelo menos, saber o básico. Eu acho assim, quando o cara compra uma música e ele escreve lá que ele é produtor musical, ele tem que, pelo menos, saber falar alguma coisa. Porque o que acontece é que muito o cara fala que eu sou produtor, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Pô, você dá o microfone pro cara e perguntar qualquer coisa, o cara não sabe o que tá falando. Então, assim, eu acho que o mínimo é o cara, pelo menos, estudar um pouco. A base, né? A base do que ele vai falar, porque, pô, já que você tá falando que a música é tua, que você é produtor, a não ser que você faça igual o Guetta faz, que nem o Guetta fez agora a música lá, que é a última música dele lá, e escreveu lá, produzido por Avic. Tranquilo, o mundo inteiro vê, beleza, foi produzido por Avic. Apesar de ele ser um produtor, que muita gente fala que não é, mas se você pegar uns vídeos dele explicando e falando sobre isso, ele sabe falar muito bem, então você olha e fala pra ele. Quem produz e estuda sabe que o cara não fala aquilo se não souber mesmo, entendeu? Então, mas é normal, acho que quando coloca o crédito é normal, porque até os caras falam normal, eu fiz. O Nick Romero faz várias produções pra diversos artistas, escreve lá, o crédito tá lá. O problema é que o que acontece é que muito artista fala que é produtor... O Nick Romero não precisa de produzir. É o cara, né? Entendeu? É o que, o Nick Romero? Eu acho que mais ou menos. Você é louco. Eu acho. O Nick Romero é um rato do... É, mas eu fiquei sabendo que várias coisas... Imagina, você já viu? Assiste os vídeos dele, assisto desde que o Nick Romero, desde a época dos bootlegs que ele fazia, o moleque é... Ah, eu acho que comprar um negócio pronto e assinar é uma porcaria. Agora, de repente, eu vi o Martin Garrix, o Animals, pra mim não soa nada igual a dele. E eu acho que, de repente, deram um tapa final pra virar o maior hit do planeta. É verdade, é. É polêmico. Às vezes o cara não tem... Até existem também pessoas que produzem, mas chegam num patamar que não conseguem mais entrar no estúdio. No caso do cara saber fazer o básico, mas falta aquela última qualidade... Ah, mas eles viajam... Joe e Naka, que eles não estão todo dia, a mão na massa no estúdio. Que eles sempre estão, mas assim, quem está todo dia? Eu acordo, o Joe também, eu tenho uma pegada. Provavelmente você acorda, o Naka deve ser também. Acordo, produz, produz, dorme, acorda... Não tem essa coisa de, ah, não, fiquei muito pop, não tenho tempo, não vou sentar no estúdio. É uma coisa que não é só. Mas os caras também não param. O cara acorda hoje na China, amanhã tá na... Pra mim, não é uma coisa de tipo assim, ah, fazer uma música. Não, pra mim é uma terapia. É uma terapia. Eu não sou nervoso, eu não fico triste, eu não choro, porque eu fico o dia inteiro produzindo, faço coisas que eu mais gosto. Eu acordo e faço o que eu gosto. Então eu acordo, você entra no computador e vai produzir. Então, isso é uma coisa que se eu parar de fazer um dia, mesmo que se Deus quiser estourar um dia, chegar num patrão mais legal, eu vou ter que fazer, porque vai fazer parte de mim, não. Mas aí você pode levar o seu home studio, vamos dizer, na viagem. Mas hoje em dia também, com o notebook e um filme, você pode fazer uma música. Não tem essa de não ter tempo, num aeroporto lá, dá pra você fazer uma música. Se ficar três horas, que esse dia eu fiquei lá, o voo atrasou, fiquei cinco horas no aeroporto lá. Você teve música que explodiu, o que eu fiz dentro do avião. Dentro do avião? É normal. Vou pegar um voo pra Marabá, sexta, sete horas de avião, vou fazer uma música. Sete horas de avião, vou fazer uma música. Mas essa questão que o Joey falou, da direção, às vezes, é até mais importante do que a pessoa que sabe operar o programa. Até porque tem muita gente que o cara é rato do programa, ele sabe, mas nunca fez nada que deu certo, nunca conseguiu criar nada. Não consegue ter criatividade, referência. Não é só parte técnica. Porque às vezes a pessoa também fica tão enfiada no estúdio, a pessoa fica tão enfiada no estúdio, não tem uma referência, não viaja, não toca, não sabe o que tá nas pistas. Eu só acho um pouco complicado isso aí. Se você tá, por exemplo, vamos fazer uma collab, eu, você e o Joey. Tá, aí cada um dá uma ideia, cada um fala uma coisa, eu vou lá, saio, tomo uma cerveja, volto, Joey. Entendeu? Aí a música acontece. Eu acho que, de repente, um cara que não tem uma bagagem, igual o Vi falou, de produção e depende de um engenheiro de som, esse engenheiro de som morrer. Contrata outro. Não, mas tudo bem. O Joey pode falar que é engenheiro de som. A identidade de som é... A identidade que o público vê um artista, ela depende do engenheiro de som. Mas aí vai do engenheiro conseguir chegar naquele som que o cara já tinha. Ah, mas então, pera aí. Tem muito, né? Tem cara que muda de produtor e continua somando mesmo. Tomar cuidado só de você só, dependendo do engenheiro de som, e você não conseguir pôr o seu estilo naquilo. Sei lá, de repente, vamos dizer, vamos dizer que o Avic tivesse um gosto produzido, e o cara morre, ele começa a produzir hard tech. Gente, pelo amor de Deus. Mas tem os produtores que eu gostava muito antigamente, e hoje, sei lá, vários caras que sumiram assim, que às vezes você acha o cara sem querer, no HD, e você fala, cadê? Aí você vai ver o cara, o cara faz umas coisas nada a ver. Eu fico pensando. Eu acho que o maior exemplo... Vamos lembrar, depois eu lembro. Não, o próprio Lady Back, o próprio Lady Back, o Lady Back era o cara que me espelhou a vida inteira, assim, de criança, o Lady Back pra mim era um cara, assim, que fazia um house meio sujo, um negócio diferente. Aí, de repente, começou a fazer umas coisas que não tem nada a ver com nada. Hello Piano, lembra? Hello Piano? Hello Piano? Hello Piano? Hello Piano? Ah, o Sebastian Legger. Sebastian Legger. Sebastian Legger, eu tocava tudo. Ah, mas é droga, aí é droga. Será que é droga? Ah, o cara faz uma música de abelha? Já ouviu a música? Já ouviu essa música dele? Chama aqui. Não, chega na tua casa, joga lá, Sebastian Legger, B, que é abelha, né? Joga lá, velho, você vai ver, é um barulho de abelha. As abelhas ficam voando, assim, cara, não é LR. Ah, é o que que é isso? Era Maju, a Hello Piano, que é uma das músicas mais lindas, muito foda mesmo. E do nada, ele começou a produzir um negócio completamente diferente. Fui ver ele na dread, tocando o de som, de repente, ele mudou, ou não era, ele fazia... Não, não, esse é um cara que eu sei que era do estúdio, aí é a cabeça, pirou. É o momento, né? É. O próprio Tiesto mudou completamente a linha de som. Não, mas mudou também. Ele mudou pra seguir o... Ele ficou no meio espinho. É, só mudou o estilo, né? Só mudou o estilo. Eu achei, falando em Tiesto, só... É, foi animal que ele fez, que o Hardell fez com ele, né? É, homenageou, né? É, eu tenho muita amiga e amigo fã do Tiesto. Só pra ver os clássicos dele, ele não toca mais, né? Pô, eu mesmo, na época 2004, 2006, que eu ia ver o Tiesto, pô, a Dodge for String, Gleather Wings. Pô, em The Dark, todas as minhas coisas. Mas antes até em The Dark, mas em The Dark é ainda mais nova, né? Em The Dark já tinha... Em The Dark também, é a música que fez. Sabe aquele Fly 643? É, nossa senhora. Pô, de repente o cara vai, não toca nada disso. Toca nada. Aí o Hardell tem que ir lá e botar... Eu não sei nem se ele gostou, eu acho que ele gostou, porque depois na entrevista ele falou, ah, o Hardell falou, mas não sei se ele... Crenageou, né? Mas tem que ser, né? Pô, como é que pode ser? Você vê o Pink Floyd, o cara tocando a Da Bick in the Wall. O exemplo é o Guetta. Você vê o Guetta no Timorland, ele toca as coisas antigas dele. Tranquilo, ele tocou lá. Love is Gone. E o público que vai ver o Guetta espera ouvir algo do Guetta. No próprio Rocking Hill ele tocou, né? É, ele toca, cara. Mas não é o Guetta, é qualquer artista que você gosta. Guetta, o Tiesto, qualquer artista grande, você espera ouvir algo do cara. Assim como tem uns caras que cansam numa música, várias bandas, assim, que falam que não aguentam, mas a música não toca. Mas aí você faz uma versão nova, diferente e toca. É ótimo. A Fairy Court você sempre fechou com a... Out of the Blue. Sempre fechou. Por mais velha que ela fique, sempre fechou. Nem que o cara faça uma versão nova, mais atual, mas ele toca o Out of the Blue. Pergunta, vamos lá. É, tem uma perguntinha do chat ali que o papo tá tão interessante, a galera tá desesperado pra perguntar e não tá conseguindo. Manda aí. Manda umas 10 aí. Agito SP Live, tá perguntando, será que Eric Prydes vem para o Brasil dessa vez, o Tomorrowland? Se você me perguntasse qual gringo eu queria que tocasse no Tomorrowland, é o Eric Prydes. É, mas eu acho que agora ele tá pegando, né? Porque ele foi agora pro MF, já faz dois anos. Ele tá morando um tempo nos Estados Unidos, né? Ah, podia, né, cara? Ele tava morando lá. Ele morou lá um tempo. Não sei se... Ah, tanto que o... Dopa o cara e põe no avião. Ele foi em Miami. Eu espero, respondendo a pergunta, eu espero que venha. É, porque ele é o meu maestro, né? O que ele faz ali. Ele muda tudo. Você tá ouvindo o set lá, vários set seguidos. Agra, não sei o que, não sei o que. Quando chega ele, faz assim, ó. A galera tem que ouvir uma mixagem. E assim, nem bombou tanto no MF quanto eu acharia que deveria ter bombado. Ah, mas foi irado. Pela molecada, por já estar acostumado com a qualidade. Pra passar essa informação, essa galera. Como eu te vi, falou todo mundo igual, né? Sim, eu achei um dos melhores sets disparados do MF. É igual o Steve Angelo que fez no MF. Steve Angelo e o Alessio. Desceu o set que tocou o tech, tocou o groove. Sensacional. Tem que ensinar a galera. Sai do óbvio, né? Sai do óbvio, né? Exatamente. A esperança que eu tenho são esses caras. Sai do óbvio. Vamos pegar a galera aqui. A galera tem que entender o que é mixagem. A galera tem que entender o que é, né? É que o Prides diz que ele é meio doidão mesmo, né? Assim, não sei. Diz que ele é meio difícil, né? Só do cara não entrar em avião, você já vê que ele é um cara normal. É verdade. Já não é um cara normal. Mas aí, isso é fobia, né? Fobia, né? Fobia. Eu lembro o Mora, né? O Mora me falou uma vez assim, Como é que pode um babaca desse não entrar no avião pra tocar? Falei, então tá bom, pra você tocar, você precisa ir na montanha-russa. Ele, roça, eu não. Falei, então. É, vai tocar numa festa no tag? Mora no ano, é uma montanha-russa. Não anda? Não, tem fobia. Os caras fazem Twitter agora, né? Todo mundo chamando ele pra... Manda no ano de montanha-russa. Hashtag, Mora na montanha-russa. Mora na montanha-russa. Não, eu tô preferindo hashtag, garrafa pro Dioi, contar quem são os ghost producers aqui do Brasil. É verdade. O Dioi, eu acho que tem tanta história aí por debaixo da meia, meu Deus do céu. Sei de nada. Ele não vai contar quem são os outros, porque é concorrente dele. É, claro. A última que você produziu em parceria aí, deve estar com certeza ali no Beatport, mais pra cima, né? Ah, tá. E você... Tem bastante coisa. Eu queria falar com você o seguinte, você também é empresária, né? Do ramo da noite. Já trouxe aí pro Brasil grandes labels aí. Kiziflai, Budabar, agora tá com a Provocatur, Bagatelli, agregando sempre aí pra noite de São Paulo, né? E pra noite brasileira. E como que você vê a música eletrônica hoje em São Paulo? Como que você acha que tá nos clubs? Eu acho que, falando sério, eu acho que tá um pouco perdida. Eu acho que os clubs tentam manter uma identidade. E cada um tem a sua identidade, lógico. Mas eu acho que fica um pouco difícil porque você tem que agradar o cliente. Então você tenta fazer à noite, você tenta fazer online. Como empresária, né? Não como DJ eu tô falando. Então você tem que fazer o melhor pra casa, o melhor pra noite, né? Porque você também quer faturar. Eu acho assim, a Provocatur tá com dois anos aí. Vai fazer dois anos agora. Ainda bem, é um sucesso. Casa lotada direto. E o Bagatelli agora, a gente trouxe, também vai fazer um ano. E tá incrível. Tá sempre lotado. E a Kiss & Fly foi um sucesso total, né? Na hora foi uma das melhores praças. Veio a Vite na Kiss & Fly, né? Nossa, eu conheço a Vite. A gente foi, não foi, Vita? Eu vou ser o Marcelinho. Ele nem era estourado ainda. Não tava estourado. Eu fiquei conversando com ele na cabine. Ele não era nada. Você sabe que esse dia que foi, nem foi um dos dias mais cheios, nem tava tão cheio. Eu achei que ele testou a Levels. Você acredita? Ele tava testando a Levels, cara. Eu não sei. Você sabe que a gente, em Miami também, na Space, a gente tava lá no terraço, já era de manhã, e tá som rolando legal. Aí o Mora falou, quem que será que esse carinha aí? Eu falei, sei lá, pega o iPhone, na época era o iPhone 1 lá. Eu falei, qual que é o seu nome? Até o Mora escreveu, tipo, what's your name? Assim, rápido, os caras escrevem a Vite. Você falou a Vite? Ah, você deu, sei lá, seis meses. Ele era novinho de tudo. Gente, quando a gente põe lá, você lembra disso, Vi? Nossa, você lembra? A melhor noite, eu acho, da KCF foi David Guetta. Foi incrível. Eles fizeram o mesmo show que eles fizeram antes, eles fizeram igual depois na KCF. Eles amaram. Com David Guetta? Com David Guetta. E foi incrível. Foi, tipo assim, privê total, né? Eu não fui no estádio, depois eu assisti lá, porque eu fiquei esperando por eles. E muito simpáticos, a Furg foi super. Não sou a parte para todo mundo que estava lá. Foi uma das melhores noites. Acho que foi, não foi nessa noite, foi a Demi Muro, estava namorando. Não, não, foi na festa da Colt. É o nível de festa que a Cris proporciona para a noite paulistana. É, realmente, a KCF ficou para a história, né? É, entrou mesmo. E nós só fechamos e abrimos a Provocatur, porque realmente a gente teve, a Dazul foi abaixo, né? Aí nós montamos a Provocatur, então, em outro espaço. Viu um shopping lá no lugar, né? Uhum. E como DJ, como foi assim, que você começou a querer tocar e tal? Eu sempre fui apaixonada por música desde pequenininha, né? Eu toco, tocava piano e violino. Eu toquei durante muito tempo violino. E fui, inclusive, da Orquestra Filar Mônica, de Porto Alegre. Nossa, que legal. E eu adoro, sempre adorei. E adorei sempre fazer festa, que é o meu lado empresária. Hoje, né? E aí eu parei, porque daí eu fui trabalhar como modelo, virei modelo, fiquei muitos anos trabalhando como modelo, quando eu vim de Porto Alegre, eu sou gaúcha, vim pra cá. E, de repente, me apaixonei. Comecei a ver os DJs tocarem, mas eu não sabia que era aquilo que eu queria ser, né? Eu sempre... Eu queria produzir. Na verdade, eu não queria ser DJ, eu queria produzir. Mas aí já foi em seguida, eu já comecei a estudar. Falei, eu vou estudar, porque eu quero tocar, eu quero trabalhar com música. E aí, logo em seguida, já surgiu Aqui Sem Fly, fiquei sócia, e foi um laboratório pra mim, porque eu tive que aprender super rápido, porque aí começaram a vir DJs incríveis. E eu comecei a ver que realmente eu tava fazendo o que... Gostava. Eu gostava, o que eu adorava fazer, apaixonada total. E comecei a ver realmente que eu tava fazendo a coisa certa quando eu tocava e depois eu tinha elogios de pessoas que eu admirava, de pessoas que realmente tinham a carreira consolidada, exatamente. E isso pra mim é o mais importante, né? e eu falei, acho que eu tô no caminho certo. Que bom. E tô super feliz hoje. Tô trabalhando feliz. Muita gente quer começar, pô, quero ser DJ e tal, mas de repente a hora que vai ali, né? Vai nos decks, acaba desistindo. E as pessoas falavam, poxa, que é a tal da história de você é dona, tem mais facilidade pra entrar no mercado. Você tem mais facilidade porque você é sócia da boate, né? Você tem muito mais facilidade pra entrar no mercado. e não foi nada disso. Comigo não foi bem pelo contrário. Eu nunca precisei fazer lobby, nunca precisei fazer nada disso. Mostrei o meu trabalho, eu lancei o CD da Kissenfly, que foi um sucesso total. Pela Build, né? Não foi pela Build, esse? Foi pela Build, não. Foi pela LK2. Ah, LK2. E foi um sucesso absoluto, foi aí que eu comecei a ser vista. Porque foi um filho pra mim, demorei oito meses pra fazer o CD, porque ele realmente não era pirata. É, é uma polêmica aí, porque tem muita gente que faz festa e tudo pirata. É, e eu sou super ética, eu acho o seguinte, vamos fazer um CD, da boate, ele não vai ser pirata. Então eu demorei, porque teve Eric Murillo, Avic, Sweet House Mafia, inclusive um dos dois, que foi Sweet House Mafia. E o Avic foi o primeiro CD a ser lançado no Brasil com as músicas dele. Então, eu assim, um monte de gente falava pra mim, você não vai conseguir, desiste, você já tá há tanto tempo nesse CD. Eu vou conseguir. E foi do começo ao final, foi capa, foi foto, foi tudo que eu escrevi dentro. Um filho. Um filho. Um filho. E foi assim, incrível ter feito isso. Foi maravilhoso. É, é bom ouvir isso, porque às vezes as pessoas julgam, acham que é mais fácil, a carreira de um é mais fácil, a carreira de outro é mais difícil. e aí é bom saber, porque ela não teria pra que estar no mercado, sendo dano de clube, podia estar fazendo outra coisa e venceu aí as barreiras pra poder conseguir ficar tocando. Exatamente. É, ver que gosta. Exatamente. É, quando você ama, né, senão já teria desistido. Se fosse fama, poder. Às vezes até, às vezes até complicado, porque imagina como deve ser, você pisar ali, com as pessoas já olhando, falando, ah, isso é só, vamos ver, vai. Todo mundo fica olhando pra esperar um erro. É, porque tem muito preconceito, ex-modelo, empresária, dona de clube, mulher, porque o mercado é muito mais masculino ainda. Então eu tive que enfrentar muita coisa, muita, bastante coisa. Então realmente gosta muito pra ter permanecido. Exatamente. Olha, a galera do chat quer fazer mais uma pergunta. Um chão. Ô, Rafael e a gente, eu tô aqui escutando o bate-papo de vocês, brodas, abraço a todos e de hoje, estou esperando o remix da Aqua Barbie Girl. Da Aqua Barbie Girl. Barbie Girl. Olha, vai fazer. Na verdade, o artista, né? É o artista. A capela dele. O Rafinha, o Yapudian, ele fez um remix que tocou muito do Lepo Lepo. Ele não mandou até hoje. Não mandou até hoje, é. Tô esperando também. Cadê, Rafinha? Rafael Gois, é, o Yapudian Gois, Deep, né? Isso, exatamente, a versão meio Deep. Tô esperando também. Tô esperando. A pergunta é legal. interessante. A pergunta é muito boa. como vai sair o seu vinil? O seu vinil, não, o seu single. Quando ele mandou o dele. Mandou o dele. Ainda bem que foi uma pessoa que é consagrada aí, Rafinha, mega produtor de digital. Não foi um dos ghost producers. Gente, você tá qualificada hoje, hein? Não foi um dos ghost producers do... do Joey, que perguntou nada, né? A Rafa conhece muito. É, muito mesmo. Um dos ghost do Joey não é perguntar nada, é falar só... Falar assim, o default, a parcela não vai entrar, esse é isso. Um beijo pra você, Rafinha. Obrigada aí por estar vindo. E mais uma pergunta aqui no chat agora. É bom que dá tempo da galera beber um pouquinho aqui. enquanto sai a pergunta dá tempo da galera dando uma pedidinha. Vamos lá, vamos lá. Naka, o que você tá produzindo? Quais são os seus projetos aí agora? Ah, a gente continua, né? Eu moro produzindo, a gente produz umas coisas solos, algumas coisas juntos, porque agora que ele tá em São José, a gente tem feito mais coisa pro Dropbox, essas coisas. Duas filhinhas, né? Algumas colé... É, duas filhinhas. Ele, né? É. Mas não, o casal mora, né? Não. Não deu certo. E o estúdio novo, né? Tá ficando pronto, tô bem empolgado. Não vejo a hora. E algumas colébs também. A gente tá fazendo, na verdade, vários projetos, né? A gente precisa fazer um colébio pra todo mundo. É. Eu acho que isso é legal, porque agora eu acho que o pessoal tá tocando mais as músicas. Tá entendendo, né? A essência da coisa. Foi como o Vi falou, esse negócio de, ah, eu vou tocar da Cris e não toco do Naka porque eu não sou amiga do Naka. Mesmo a música dele sendo boa, entendeu? Não, eu acho que você tem que olhar pra Europa, você vê que o pessoal é muito unido. Todo mundo toca música com todo mundo. Por isso que todo mundo quer isso, não funciona, né? Um faz com o outro, faz com o outro. A diferença é essa. Gente, a diferença é essa. Todo mundo vai junto, né? Sabe o que, Naka? Se você parar pra pensar, eu falo às vezes, pô, o cara faz um grupo, né? Eu vejo muito isso. A galera faz um grupo, né? A galera faz um grupo. São dez pessoas, vão tocar nossas músicas, vão se fortalecer, é nóis e acabou. Só que, cara, são dez pessoas. O máximo que esses dez caras, por exemplo, vão tocar, são dez clubs, né? Um dia. O Brasil é imenso. Meu, olha o número de DJs. Então, se você tiver o suporte, enquanto você tá tendo o suporte de dez caras aqui, por mais que sejam grandes os nomes, se o outro tiver de cem, de residentes, de um cara, não tem comparação. Enquanto o cara tá tocando no Brasil inteiro a tua música, o cara ali no grupo tá tocando. Então, é o que Naka falou. É abrir a cabeça, porque os gringos, eles nem são amigos, mas eles começam a amizade nisso. Tipo, toquei aqui, musicona e tal. Já manda pra ele antes. E antes, acho que tinha um preconceito, né? É nacional. A gente pegou isso no começo, né? Sim. Porque o pessoal não queria tocar porque era nacional. Hoje em dia não é assim, até pela qualidade, né? Nossa. Para que o público da pista, não sei se... quanto mais músicos brasileiros tocam, mais o cara vem com o celular e escreve, nossa, isso aqui é tal, né? Falo, é. O cara é bom. Falo, é bom pra caramba. Tipo, é legal porque o público brasileiro tá interessado nos produtores racionais. Não é igual era antigamente. Hoje em dia você toca, os caras gostam. Não é uma coisa que o cara ouve, olha pra você, tipo, quem tá tocando isso aí? É, tinha uma diferença, né? Tinha. A gente tava... O Joey sempre foi... Fudido. Você falou pra falar palavrão. O Joey sempre foi fudido. Tínhamos combinado que não podia falar palavrão aqui. Brincadeira. falou que podia falar. É que o Joey, pô... Joey... Se for falar do Joey aqui, toda vez que alguém fala o nome de Joey K, eu falo, Joey K foi o único cara que eu conheço que chegou no top 1 do Beatport. É. Um, velho. Um. Sem pagar. Eu tenho. Sem pagar. Olha aqui, ó. Sem pagar. Joey K e Beto Dias com o Born Sleep e foi top 1 do geral. Não é que foi top de Electro House. Foi top 1 geral. Tem sprint screen gravado porque quando eu ouviu, falei, cara... Cara, os caras... E eu nem era muito ainda... Tocava e tal, mas não era... o Joey do Beto. Meu, eu olhei lá, falei, que isso, cara. Um condo... Olha quanto tempo... Olha quanto tempo se passou e até agora, nem com o Jabá, nem com nada. O primeiro e eu acredito que do geral seja o único até hoje. Seja o único até hoje. Primeiro top geral. Incrível. Não, é isso eu lembro. Você é louco. Eu escutei ela no outro. Verdade, o Murilo, né, que tocou. A, A, O, A, O, E. Essa ainda veio depois, né? Foi o primeiro relício. Não, essa é o primeiro, mas é esse que foi. Você fez um do Scassi também que estourou muito, não foi, Joey? Foi o Wish, de verdade. Estourou absurdamente também, né? Foi, acho que a primeira que eu fiz que entrou muito forte em rádio, né? Eu tinha feito muita coisa para pista, que tocou muito em pista e acho que o Wish foi a primeira que entrou forte em rádio. Aí deu aquele boom gigantesco. Foi uma grande sacada porque quem não gostava de Psy, na época, de Psy Trance, né? E tinha que tocar, estava um boom. Eu era residente de um clube e a gente tinha que tocar, nem que fosse no finalzinho, duas, três. A galera ficava pedindo aí. Eu acabei dando uma alternativa para você tocar isso no meio da noite sem ter que ir para o Psy. Sem ir para o Psy. Foi uma grande sacada. Foi muito, gente. Mas o Joey faz bastante isso, de saber a hora certa e a música certa de fazer o remix da música para estourar. porque às vezes você perde... A música tem que ter o timing certo. Porque às vezes a música vai estourar, mas você não fez na hora certa e acaba passando, né? A música tem que ser lançada na hora certa, divulgada na hora certa. Tem todo um trabalho, todo um processo para você acertar. Não adianta só ter uma música muito boa. Tudo em volta tem que estar certo. A gente estava falando que as músicas são descartáveis, né? Então hoje eu acredito que quanto mais você divulgar uma música, mais demorar a lançar e mais fazer uma expectativa para o público no lançamento, mais o tempo vai durar essa música. Porque é aquilo que... Meu, é ridículo, né? Os artistas acabam fazendo dez músicas, sei lá, em três meses. Porque as músicas são recicláveis. O cara lança a música, toca um mês, já tem que lançar outra. Porque... Então assim... A ideia é... Você acaba atravessando, mas você acaba atravessando e você não... Mas essa... Você não trabalha tudo o potencial que a música teria. Eu não acho. Com certeza. Eu acho fraco, assim, você ter que lançar diversas músicas para estar sempre sendo tocadas. Então, eu acho que depende da estratégia do cara. Não, sim. Tudo bem. Ele não investe em mim. Você pega o tudo de algo, por exemplo, muita coisa. É uma, duas por ano. É, duas. E ele vai sempre... Mas todos os artistas bons que estão muito tempo no mercado e que tem uma repercussão muito grande não fazem o lançamento igual chapa, não é ovo uma atrás da outra. Mas você pode ter uma estratégia de estar sempre ali. Não que o artista não faça músicas e tenha no computador dele várias músicas prontas. Mas o cara entende que o público, às vezes, se ele soltar uma hoje e daqui um mês outra, não vai ser a mesma coisa. Porque o cara vai falar, o cara acabou de lançar uma, essa aqui é mais legal, direto essa. Então, acaba virando, essa aqui é velha. Então, mas tem outro lado. O público não tem tempo de assimilar a música antiga. A nova já chega atravessando. Mas o cara não tem tanto nome. Ele começa a surgir. Uma dá um chat. A segunda dá um chat. O próprio cara se mata. A terceira, a quarta, a quinta, ele já chegou ali. No começo, isso é essencial. É óbvio. No começo, a forma. Se ele chegou ali, segura. No começo, é isso que eu acho. No começo, a forma de o cara aparecer, ele atirando para todo lado para acertar uma. Só que a partir do momento que você acerta uma, eu acho que não é tão meréfico você perder tempo fazendo muita coisa sem divulgar. Mas se você investir mais numa música, sei lá, de repente, se você for um artista mais mainstream, fazer um vídeo, investir em remix bacana, isso vai te trazer uma coisa muito maior do que você fazer dez músicas em dois meses. Eu falo isso sendo um cara que tem um monte de coisa parada que pudesse lançar tudo, mas não... Acho que acaba descartando, acaba perdendo as suas fichas. É a técnica. Acho que você perde um pouco. Você queima cartucho, às vezes, com uma música boa que você não trabalha o suficiente que ela poderia andar. Desgasta, tem que desgastar mesmo. Chega até onde, cara, não vai mais. Tem uma pergunta aqui, Guilherme Correia. Como temos grandes produções clássicas de house e tecno, vocês acham que tem alguma música EDM que pode se tornar um clássico? A gente tem várias já. Que vai ficar para a história? Não vai ser descartável justamente nessa ideia que vocês estavam falando. Nessa ideia, eu acho que... Porque house tem vários, tecno tem também. Eu acho que sempre uma música marca a mudança do mercado. Para mim, a música eletrônica é assim, ela está em uma cena, quando chega uma música que conquista o mundo, todos os produtores se espelham naquele timbre e vão fazer durante um ano, dois, tudo aqui, a mesma coisa. Você pega levels, quando chegou, todo mundo começou com os timbre Progressive House. Quando veio o Swedish e fez a Save the World, todo mundo começou a imitar. Quando o Martin Garrix fez lá o Animals, todo mundo começou com o Animals. Você acha que o Animals vai virar um clássico? É, o Tsunami. Então, eu não sei se pode ser um clássico porque não tem muita musicalidade, não é uma coisa que tem vocal. O timbre é clássico, mas eu entendi um pouco a pergunta, eu acho. Eu acho que não como o Animals. Não como o Animals, isso não. Não como um Progressive conhecido ou como um Flashback conhecido. Não vai rolar. Vai ser conhecido, sei lá, entrar o timbre da Animals, de repente, num remix daqui a cinco anos, o cara pode até conhecer. Mas não vai ser nada muito forte, eu acho, na minha opinião. Tem um amigo aí de vocês, acho que bem amigo de trabalho do Joey, Samyura está perguntando. Japonês. Falamos no Psytrance, ele já pareceu. Chegou ele, o cabeleiro. Já lembro dele no cabelão aqui. Ele gosta mesmo de Fastback. Samyura fez o remix da Pantera Cor de Rosa que ele vai lembrar agora. É, pera, pera, pera. Lembra desse? Opa, nossa, que demais. Ele perguntou, quais artistas internacionais vocês ainda gostariam de ver ao vivo? Eric Pryde. Já vi. Já viu todos que você queria? Então, o último que eu queria era a Alex, eu já vi também. E você veio? Ah, eu queria ver o Eric Pryde também. Eu já vi o Swedish, que é pra mim os caras, eu já vi, então, tipo, o Eric Pryde agora, que faz parte do Swedish. Já vi o Lady Back duas vezes, que fazia parte do Swedish. Os três, já vi o Avic, então, pra mim, eu acho que só falta o Eric Pryde mesmo, assim, de referência, assim. E um set do Steve sozinho, eu queria ver, um long set, assim, igual uma vez ele fez um Green Valley de nove horas, né? Falaram que foi o recorde do Green Valley, o set dele. Aquele que ele manda todos os clubes tomarem. Não sei se é isso, eu sei que ele faz um set que, tipo, ele toca tudo, do tecno ao jeep, do pop ao set, sei lá quantas horas, ele fica lá, então, eu queria ver uma apresentação dessa pra poder ficar olhando pro cara e falar, como é que esse cara fica nove horas mixando tanta coisa e... Essa pegada. Falando em nove horas, a gente já foi ver o Danny Tenagli, ele se chama Marital Set. Ele faz 12 anos. Ele se aposentou, né? Eu fiquei sete. Então, mas, eu também escutei, mas será que ele voltou, não voltou? Ah, acho que é... Ele faz uma festa ou outra. Foi o Eric Murillo lá, que parou por uma semana, né? Parou... Mas o Eric Murillo é diferente. Não, é, foi internado, né? Foi internado, mas ele parou por uma semana. Por duas semanas lá, ele parou na equipe. Ele parou. Ele parou de tomar uma vodka. Ele estava conseguindo, né? Ela é pesada. Formiga, né? Formiga não. Olha, o Samiura falou que daqui a pouquinho tem piadinha no grupo do WhatsApp, tá? A gente quer saber que grupo é esse desse WhatsApp. Eu tô tranquilo. Eu tô no grupo, né? A outra vez, teve conversinha de grupo de WhatsApp aqui também. Eu achei que você tava no grupo, entendeu? Eu não tô nesse grupo também, aqui, Rodrigo Emílio perguntou, com o grande crescimento do... do Calvin... Com o grande crescimento do mercado mainstream, o que vocês acham que vai acontecer com a cena underground? Nossa, o que vai acontecer? É, tipo assim, porque... Eu acho que já tá muito forte. Não para. Tá muito forte. Tá muito forte. Acho que nunca teve... Os dois estão em evidência como hoje em dia, eu acho. Até não sei, não é nem underground, né? Eu não acho legal esse termo. Mas o conceito, né? É, é um conceito. O grande do Deep Tecno, eu acho que tá muito forte. Tá muito forte. É um absurdo. Com certeza. Eu vejo, às vezes, certos vídeos, certos artistas tocando, eu falo, caramba, olha o número de pessoas e a vibe que consegue... É a mesma vibe do... É a mesma vibe de um cara que tá com o microfone gritando, é a vibe dos caras tocando o Tecno. Eu acho que o teu público até mais fiel. É, então, né? As artistas, né? As produções dos artistas, eu acho que... Cara, mas tá em... Você viu o vídeo do Mark abrindo agora? a festinha lá do filme. Não, não. Meu, vê o vídeo. Põe o vídeo, cara. Meu, a galera pulando assim como se fosse o... Cara, é drum. Então, assim, acho que tudo... 10 mil pessoas pra ter um telão, né? Então, mas... Você precisa ver o vídeo de abertura dele na hora que entra a base da música, cara. A galera parece que tá, tipo, na época do drum, cara. Pulando assim pra todo mundo. Então, tipo, é legal que é o que o Mark falou. Parece que a gente tá numa época em que, seja a EDM, seja o cara, sei lá, o mais underground, que é um termo que é usado ainda, mas que nem é, hoje em dia até os artistas do underground estão sendo meio mainstream, o jeito de trabalhar. Eles não estão, mas estão roots, né? Tipo, o underground, quando falava antigamente, era o cara que ele era mais rootsão, não gostava muito de certas coisas. Hoje em dia... Mais aberto, né? Não gostava de muito público, gostava de negócio mais, né? Hoje em dia, o próprio cara do underground, ele tem fãs e gosta. Então, eu acho que tá crescendo tudo pra gente. Isso é maravilhoso. Eu acho que é essa nova geração, né? Essa nova geração de 18, 20. Eles sabem, eles vão. Eles sabem, eles quisam. Quem tá tocando. É diferente da balada que o cara tá lá e ele não sabe nem quem tá indo tocar. Ele tá lá com a champanhe da mulher, do amiguinho, tá lá postando na boate, toda hora postando no Instagram e não sabe nem quem tá tocando. Quem tá tocando? Não sei. Embora... É diferente dessa galera. Essa galera que tá chegando aí. São muito fiéis mesmo. São muito fiéis. que você vai não ter tanta evidência como o seu próprio espaço. Ainda tem briga. Ah, normal. Impressionante, né? Você, babeiro, o que você tá, você toca a música de dormir, blá 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 blá. Em vez da gente se ajudar... Abraço pro Iapodian. Porque conceito mainstream é música eletrônica. Um abraço pro Iapodian foi foda. Aí é música de dormir, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo, né? Já começou, né? Mas é verdade. Eu acho desnecessário isso aí. Tá todo mundo em evidência. Todo mundo tem seu público. Vamos fazer o que a gente gosta e a música eletrônica em primeiro lugar. É música eletrônica. É melhor somar pra música eletrônica que perder pro sertanejo. A gente tomando pau de sertanejo no interior de São Paulo. Os clubes fechando. Quem tocava direto era bacana. Os clubes não tem. E o pessoal tá xingando outro dia. Vou fazer uma piada. Você vou dar uma piada. A galera tá tudo compartilhando. No Timorland na Bélgica, né? Um monte de gostosa lá. Mulher, as mulheres. Aí, no Timorland no Brasil, os caras com o bonde da Oakley. Aí eu penso... Com o quê? No bonde da Oakley. Aqueles caras que vai pra Rive com um guarda-chuva e oclão. Sabe o que é bonde? Eu nunca vi, hein? Não, como será? Agora não cabiu. O bonde ou o boneco? Bonde. Bonde da Oakley. O que é bonde? Você não viu no Timorland? Os caras compartilhando? Que é uns caras com... Você tem a foto aí, mano? Você tem a foto aí? Põe a foto aí. E aí, o que acontece? Todo mundo fica falando... Eu prefiro que os caras sejam bonde da Oakley. Conheça muito Kletroga. Bonde da Oakley. E que seja bonde do funk, né? Steve da Oakley. Oh, você já tocou com um cara de funk? Já tocou com um cara de funk no meu evento? Já, ele tocou. Já perguntou o cachê do cara? Não, meu Deus. Então, você só... Então, o quê? Quando eu vou tocar, eu não pergunto quanto o cara está ganhando. Eu não pergunto. Não, mas não para o cara, né? Para o cliente, pô. Pergunta para o cliente. Ah, eu não pergunto. Ah, pergunta uma vez para saber que você perde... Que a gente investe dinheiro em UAD, em coisa, no estúdio, não sei o quê. E o cara grava no Mickey e ganha 30 vezes mais que a gente. 40, 50 mais ou menos que a gente. Cara, eu prefiro que o pessoal curta, sei lá... Gosta a foto aí. Vai a foto do bonde da Oakley. Bonde da Oakley. Você vai ver essa foto. Gente, eu estou tentando visualizar, gente. O que é isso? Bonde da Oakley. Se no gênero funk o cara é bom, o funk gira muita grana, quer ou não, né? Se ele... E a música eletrônica, não? Pô, mas você está tocando no mesmo evento que ele. Você pode esperar que já não é um clube... Segmentado por eletrônica. Não, sim. Todo mundo vai discutir o cachê do cara do funk. Não, mas não é discutir cachê. Estou falando entender, você visualizar... O importante é que o público que hoje vai no funk... O que você ganha hoje e o que um cara que canta funk ganha. Acho que isso é interessante você saber, porque se você é músico... Já vi na Liga lá. É, quando a gente... Pode falar nos concorrentes aqui, os programas concorrentes? Pode. Concorrente, olha como eu estou chique, gente. Olha como eu sou chique. Estou concorrente da Liga. Quando a gente trabalha numa área, é interessante você entender todo o mercado, porque faz parte do seu mercado. Por mais que você fale, não, o funk não faz parte. Espera aí, não faz parte, mas você quer que música entre na rádio? Se ligar na rádio, na metropolitana hoje, a metropolitana toca mais funk do que qualquer outra coisa. O eletrônico sumiu na rádio. Então, para mim, é importante, se o funk está em evidência, que, consequentemente, a minha área vai estar em baixa. Eu não produzo funk. O dia que eu produzir, vai ser interessante tocar funk nos lugares. Olha lá, olha. Isso aí é o bonde da Ockley? Não, não. Eu só quero ser a mão. Não é guarda-chave. Não, mas não tem outra... É isso. Ah, isso que eu estou perguntando. É mais ou menos isso? Não, mas aquela imagem. Aquela imagem do Timorling. Isso aí é o Timorling, é isso? Não, não. Olha lá, o cara taca a blusa da Ockley. Foi de novo. Opa, lá o primeiro taca a blusa da Ockley. Não, você não tem a imagem do... Você não tem a imagem do Timorling? Pega aí. Do Timorling é a comparação. Eu não saio daqui hoje sem saber o que é bonde da Ockley. É isso aí, é esse grupo de pessoas... O bonde é guarda-chuva. Não é? Não, é esse grupo de pessoas... Porque São Paulo, o boné é bombeta também. Não, cara, aqui na verdade é assim. Na verdade, eu não toco em rave. É difícil tocar. Não porque eu não gosto, mas é porque... A linha de solta. Acho que o Laca toca muito em rave. É natural. Acho que você vê os caras que usam... É uma galera que usa óculos da Ockley. Não, da Ockley. É tudo da Ockley. Eles usam tudo da Ockley e vão... É normal, né, galera? Nessa hora ninguém... Nessa hora é mais fácil rindo que assumir a realidade do nosso mercado. É normal. Gente... Sendo que na verdade... Sendo que na verdade os caras que gostam mais e dançam mais é esse tipo de público. O público A e B que tá lá. É um conceito com o filme que tu tá na pinta. É, na verdade é... É isso aí, ó. Olha lá. É a galera que vai na rave. Mas cara, a galera que vai na rave te ver tocar, por exemplo. Você vai tocar numa rave pra... Na próxima gig sua, eu vou te dar uma corrente daquela de presente pra você rir. Parece aquele filme. A gente já está rindo, né? A gente respirava. É, gente. Eu quero ver vocês irem numa rave agora. Ele parece o telho, né? É o telho, né? É melhor ter a galera que gosta do eletrônico e que seja o bonde do... Olha lá, o do Small Rangers vai pôr lá. É melhor ser esse... Olha lá, isso aí. É muito bom essa imagem, velho. Gente, o programa era uma hora. Eu só convidava o que vem e o diretor também. É o diretor que vem. O diretor tá bebelo. O diretor tá bebelo, né? A hora que ele viu a imagem, ele já rachou. Eu falando que o diretor do programa tá bebelo. Eu vou falar seu apelido aqui também na câmera, tá? Fica quietinho. Fica quietinho. Olha lá, olha lá. Marisa. Essa é a imagem que tá sentindo. Essa é a imagem que tá sendo compartilhada. Tem várias imagens. E a galera fica compartilhando e tal. Na verdade, cara... Essa é outra piada, igual a gente fez. Então, isso que eu tô falando. Mas, na verdade, eu tô querendo dizer... Eu prefiro que seja um público CD, que esteja numa pista de estudo eletrônico... O dependente, né? É o que eu tô dizendo, na verdade. Então, Vim, mas eu acho que, na verdade, o público funk não é o nosso público. Esquece. Não é o nosso público. Como não é? Você vai... Pera aí. Se a pessoa não tá lá, o pessoal, ela não é o nosso público. Pera aí. Ela vai escutar. O contratante... Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. É mais importante o nível eletrônico. Joey, você é de São Paulo. A Cris é só... A Cris é melhor pra falar disso. Cris, hoje em dia, clube, independente de ser um clube que contrata o Steve Angel, ele não põe funk no meio? Não. Não, ela quis falar do clube dela. Falei o Steve Angel, vai proibir o seu clube. Não, não, mas eu digo assim, se é um clube que tem... Não, não, entendi. Mas, por exemplo, seu clube... Tem um tempo atrás, que realmente tava acontecendo uma... O seu clube, eu toquei uma vez o seu clube. Depois de mim, entrou um DJ, que é amigo nosso, o Vitor Bauer. Ele toca funk e black. Não, ele toca hip-hop. É normal. É. Hoje, hoje em São Paulo... A controvérsia. O que a gente tá querendo dizer? Hoje em São Paulo, o funk e o black... Eu não gosto de hip-hop. É natural estar junto com o soletronico. Como o sertanejo no interior de São Paulo, às vezes não atrapalha tanto a noite. Eu entendi o que o V quer dizer. Eu até me enquadro no que ele tá falando. Eu tinha um clube no interior também. O Naka, acho que foi tocar. O Joey foi tocar. O V foi tocar. Só a Cris acabou não indo. Até cheguei a falar com você, questão de agenda, você não pôde ir. Maurício é residente. E eu passei por isso que ele tá falando, porque eu sou do eletrônico, embora ali eu tava administrando, mas eu não queria mudar a linha de som da casa em momento algum. E a galera queria porque queria que fosse pro funk, que fosse pro sertanejo. Foi aonde que eu cheguei a vender a casa, porque eu não queria trabalhar com aquilo que eu não sei fazer. Você entendeu? Porque você vai ter aquela linha e você acaba perdendo. É que na verdade, o que eu acho é assim, a galera tem muito preconceito e não enxerga algumas coisas que é a nossa realidade. Eu sou brasileiro. A minha realidade brasileira é que o MC Guimê vai fazer mais sucesso que muito DJ por aí, pra um cara chegar no patamar dele. Não, 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 não. Guimê não é concorrente não. Mas não é falando de concorrência. Pra mim, você é do mainstream ou você é de uma área? Você não quer estar na TV, você não quer fazer clipe, você não quer... Mas é diferente, o público ele atinge, cara. Mas é... Enquanto ele ainda tava no funk, ele era um. Agora ele vai tocar com a vete. O cara que virou pop é onde a gente deveria estar também. É onde a gente deveria estar. O eletrônico tem que virar pop. Você quer estar no caldeirão do Hulk lá, sentado com o cara, igual você teve o Bob Sinclair um tempo atrás, ou você quer só tocar em clube? Mas é cultural, não vamos ter isso. Exatamente, mas se é cultural, você tem que estar ciente de que o funk, a galera que curte funk é gigantesco e não é só gente que é de baixa renda, que tem muita gente que fala isso. Não, não é. Não é. Se fosse, se fosse, se fosse não estaria os caras em todas as emissoras, é que a galera às vezes... MC Gui meio que tá dormindo dentro da Globo, né? É fácil citar papo pro Brasil e falar, não, não existe isso aqui, não existe. Existe. E quem trabalha com gravador e quem trabalha com rádio, igual o Joey sabe, quem sabe como funciona e sabe que a gente tá perdendo espaço, isso é negativo pra gente. Então quando eu afirmei que, putz, pode ser o cara que for, o público que for, se tá no cultivo eletrônico, eu dou graças a Deus. Porque ele podia estar no funk e tá no eletrônico lá na fina cabine. Então pra mim, como eu não ligo pra público, tem gente que liga. Como eu sou um cara que, pra mim, eu quero ter fãs. E ter preconceito. Se ele é da Zona Leste ou se ele é da Vila Olímpia, pra mim, whatever, eu quero fã. Quero cara que goste do meu trabalho porque eu sou bom no que eu faço, não porque XY. Então o público, o cara do funk, sim, se tá tomando espaço no eletrônico, pra mim é negativo. Pra mim, ao invés de estar no Faustão num dia, no outro no Caldeirão do Hulk, no outro tá lá no Gentili. Por que que não tá um DJ lá? Mas eu acho que isso aconteceu no ano passado, final do ano, eu acho que agora deu um... reverteu. Uma mudada. Deu graças a Deus. Um cara conseguindo o Jô Soares foi o Spicer. Mas ainda é muito... Não, o Bunny já foi, o diretor do programa já foi. Ah, não, o Bunny já foi lá ontem, agora é muito longe, perto de um MC Guimé. O que a gente deu um azar em terça no Brasil, o Brasil é enorme, a gente tem lugares pra tocar, tem público pra tudo. Só que a música local, a gente concorre com muita coisa. A Argentina concorre com o quê? Com o tango. Caralho do tango. Tipo, na Espanha, sei lá, toca umas coisas latinas, mas é difícil. O Brasil você tem, desde o Axé, quem pegou a época do Tchan, vai lembrar bem. É muita variedade de música, a cultura é muito misturada, né? Não, tô falando, o Setanês já atrapalhou demais. Agora deu uma melhorada, até por eles mesmo. Ah, lógico, com certeza. Entendeu? Só que o funk faz parte dessa mesma turma. Entendeu? Acontece, é o nosso país. O importante é que o cara que escuta funk passe a ouvir eletrônico também. Mas então, mas... Por mais que não seja... Pra chegar ao nível de MC Guimê, pra ir num DJ, não sei, não vou, que não vai existir no Brasil. Pode vir o Timor, além de... Mas por que que não vai? Cultural. Mas se, mas peraí, se antigamente um DJ brasileiro não tinha, não ganhava o que ganha, não tinha, os fãs que tem, não tinha, como que não vai chegar? Vai chegar. Ele vai se ele for o latino da vida. Não precisa ser latino, é questão de trabalhar direito, uma hora a mídia vai se tocar, peraí, por que que o David Guetta lá, ele tem mais fama que banda, por que que um cara no Brasil que estudou, que sabe falar, não vai chegar? Vai chegar sim, o problema é que as pessoas acabam achando que isso não é, ah não, não dá. Não, dá sim. Acho que o problema é que o DJ... Dá sim, porque tem exemplo, eu não vou ser... O DJ na TV é um produto difícil. Ah, eu não acho. Tem essa também. O DJ na TV é um produto difícil, muito mais fácil, você pôr o guimê cantando lá... Microfone dublando, né? Do que o DJ ou o CDJ. Então, mas é... Vocês já participaram de programa TV ao vivo ou gravado? Não, não. É velho, é difícil, cara. Mas é que tal. A gente fica lá atrás fazendo o quê? Mas é que tal. Se a gente não aperta o play, o cara vai falar que eu sou o Jesus Luz que tá sem cabo. É verdade, gente. Eu vou fazer uma dívida. Mas peraí, mas aí é ignorância, cara. Você vê o Jesus Luz da Globo lá e, putz, ali fizeram piada porque é o Jesus Luz. Mas desculpa se algum de vocês, eu, tiver lá, se o CDJ tá desligado ou não. Se bem que não estava desligado, e quem não entende de iluminação, a iluminação tá em cima do CDJ e toca em rave de manhã, não enxerga nada. Ele enxerga. Enfim, eu acho que se fosse um cara de nome ali, ninguém ia ligar se tava desligado do CDJ não. Porque ia olhar pro cara e aplaudir. Igual quando o Spicer foi lá. Eu fiquei, achei do caramba, o Spicer foi no Jô Soares lá, montou tudo. O Jô Soares fala um monte, os caras... Mas Spicer já é mais show do que o... É mais uma banda do CDJ. Sim, mas, por exemplo... Você já viu no palco? Você já viu o CDJ no... No, 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 no... Ó, a galera do chat tá falando aqui que amanhã vai tá o Hunt no Jô Soares. É, ele gravou. Aí, tá vendo? Inclusive o Bunny já também já foi no Jô Soares. Vai ter o Zed na MTV. A questão de DJs na televisão. Na MTV lá fora, né? Por exemplo, o Zed é um... O Zed é isso que eu ia falar agora. O Zed toca piano. O Zed toca piano. É, toca piano. Americanos, pô, tem entrevista com o Zed e o Zed tocando piano com a vocalista ao vivo. Não é que ele tocou no chat. Isso é legal, mano. Ele tocou piano ao vivo. É, não vai ter o fone e fez assim. Então, mas por que não pode chegar nesse nível? Não, eu acho que pode. Eu digo que no Brasil é muito difícil. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não tem que se preocupar. É puta no chat, gente. É o travesti. O que vocês acham do Zed como DJ e produtor? O que vocês acham do Zed como DJ e produtor? Ah, o Zed pra mim, caralho. O Zed pra mim, caralho. Eu nunca vi tocando, então como DJ não sei. O Zed tocando, bom, produtor, bom também. Ah, pra mim ele é um exemplo a ser seguido. É um exemplo, ele é um novo... Ele é um gringo. É, pra mim ele é um novo... Ele é um excelente produtor. Ele é um novo... Ele e o Calvin Harris, né? Pra mim o Calvin Harris, como canta, assim como o Zed é músico, cara, toca baixo, toca piano. Você pesquisar na internet, você vai ver ele tocando guitarras, vai ver ele tocando bateria, vai ver ele tocando piano. Como ele é um instrumentista. Assim como ele é um cara que pode se apresentar porque ele toca, o Calvin Harris canta, pra mim é um novo modelo que vai existir de pessoas muito boas. Acontece que muita gente às vezes não visualiza porque acha que não vai chegar, enfim. Mas eu acho que, pô, estudando, correndo atrás, eu acho que é possível, assim, um cara chegar numa televisão e tocar um piano clássico, o Jô Soares sendo do DJ. Igual o Zed fez, porque o Zed fez isso aí. O Zed também fez isso, né? O Zed é isso, né? O Eld, por exemplo, é um nome. O Eld é um nome. Ele foi uma cantora no Jô também, né? O Eld é um nome, exatamente. O Eld é um nome, exatamente. O Eld é um nome, exatamente. Assim como o Zed, ele é um instrumentista, que é possível ele chegar lá e tocar um piano. É o que for, que é do caramba. E já acontece isso. O que eu tô querendo dizer é que vai demorar demais pra, no Brasil, um David Guetta que surgiu daqui, e lá no Jô Soares botar o fone e levantar a mão. Ele tá querendo dizer assim, que eu acho que é porque em outros países, a pessoa com 10 anos de idade, ela tá na cultura dela, aquela música, entendeu? Aqui, isso é verdade. Em 10 anos, a criança não escuta eletrônica. Mas a gente não tá falando que o maior festival do mundo tá vindo pro Brasil ano que vem, e agora o nosso país não é um país que gosta de eletrônica? Não, gostar gosta, mas não é a principal raiz do país, né? A principal raiz do país é o samba. Mas se o mundo, o Brasil tudo demora pra evoluir, se o mundo tá evoluindo a ponto de o DJ hoje ser maior que banda, consequentemente, isso vai acontecer no Brasil uma hora. Cedo ou tarde, eu não acho que pode ser amanhã, mas pra mim não é nunca, não, pra mim vai existir já já algum artista que vai entender isso. Não, eu também não acredito. Tanto é que tem caras grandes que já estão se movimentando pra ir pra essa área. Eu não cito o nome porque é pessoas que, enfim, mas tem gente que já está se movimentando pra isso. Eu acho que a única diferença é essa mesmo que foi falada. Aqui a cultura nacional samba, né? A gente cai em outro problema, que é a questão da língua, né? O eletrônico normalmente é em inglês. A gente falou isso nos programas aqui também. Pra você atingir um público de massa é muito mais difícil do que sertanejo, que qualquer um sabe a letra, sabe o que tá falando. Se fizer em português, não vai estourar. Não, não sei também. É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? É. Mas ninguém sabe. Alguém tem que estar. Lá não. Não, aqui. Pensando aqui. Não, pode estourar lá e aqui não. O Ticos mesmo fez uma música que estourou fora duas, três e aqui não estourou. Aqui estourou lá e aqui não. Do Ticos aqui foi com vocal em inglês e fora, estourou no português. Verdade, verdade. É. A gente fala desse exemplo. O vocal em português adora. É um exemplo mais engraçado. O Ticos fazia música pro Brasil com vocal brasileiro, quer dizer, ele fazia música brasileira. Isso é preconceito. Pra fora. Aí ele mudou, falou, vou fazer uma inglês, vou fazer uma... Estourou no Brasil. Tipo, qual o sentido, né? Tipo, muito... É o preconceito. O que acontece é outro. E a cultura também, né? Que foi falado aqui. Porque é a questão da língua. É, mas assim, a música do Zed é construída. Você tem um refrão, você tem a parte do meio. Isso em português não tem. A do Ticos não era uma música inteira, vamos dizer, com tudo. É difícil. Não, e nunca ia nesse lado mais comercial do Zed, né? É. Se você fazer uma música melódica em português, é muito difícil de estourar. Ó, tem mais uma perguntinha ali do chat. Tem mais uma perguntinha. Olha, galera, deixa eu só falar. O programa geralmente é uma hora, só que a conversa tá tão boa, é tanto assunto, tanta produtividade, que a gente já passou meia hora do horário. Tá bom. Jura? Não sabe de nada, inocente. O diretor falou, então vamos. Eu vi que era só. Mais uma pergunta. João. João. O Nacarate é um espetáculo à parte. Vem sempre a palmas, tocantins. A cena eletrônica no interior, fora do eixo Rio-São Paulo, tem seu trabalho pouco reconhecido. Como mudar isso e tentar fazer o inverso do interior para as capitais? Do interior para as capitais do Brasil? É. Obrigado. Ainda eu volto pra palmas, acho que mês que vem. Tá famoso, hein? Então, interior... Você me leva no seu jatinho? Me leva. Você vai ver o jatinho que eu tenho. Eu nem entro no jatinho, só se for o último caso, Deus me livre. Boa de medo. Mas eu acho que o interior tá bom, sim. Eu acho que antigamente era mais difícil, né? A gente chegava a tocar nos lugares que, assim, não tinha muita informação lá. Porque a rádio, imagina, se aqui a gente acha que é a Jovem Pan ou a 97, toca os comerciais. Imaginem lá, né? Não chegava nada. Hoje em dia com a internet tem muita novidade. A gente chega tocando as coisas novas, tem gente já pedindo. Eu acho que a informação da internet leva a galera a curtir mais e saber mais o que tá escutando, saber quem é o DJ que vai, saber qual é a música que tá tocando. Eu acho que não tem muito o que eles fazerem. Estão no caminho certo. Tá crescendo cada vez mais, né? A gente que viaja aí o Brasil pra tocar, vocês podem falar. É, eu acho que tem grandes festas acontecendo sempre. Fora desse eixo, né? Fora, é. Às vezes mais que São Paulo ainda, né? Eu acho que mais. Não é mais que São Paulo. Público três vezes maior. E hoje você tá com algum projeto novo aí de produção? Trabalhando numa música nova, deve ser pra setembro, outubro mais ou menos. Vários remixes pra sair. Inclusive fiz a música nova do Vi, que tá animal. Então você fez a música nova do Vi? Não, fiz o remix da música nova do Vi. Começou, galera. Fiz no estúdio. Remix da música nova dele, remix da música nova do Pagani, que também show de bola. Você também remixou do Pagani? Eu tô fazendo. Tá tudo na massa. Eu ia fazer um remix pro Iapodian, mas depois da pergunta que ele me deu hoje. A Barbie Girls, né? Você vai recusar, né? Você não sabe se é verdade, às vezes ele queria pegar a música da Barbie Girls. Ele gosta, ele gosta. E várias coisas novas saindo. Aliás, a música nova do Joy é? É bem forte, bem forte. E você, quais são os seus projetos, Vi? Eu terminei, esse mês eu terminei um remix pro Ferris, um remix pro Pagani, um remix essa do Joy. Eu tenho mais um instrumental que tá vindo um vocal de fora com o Enrol. Terminei uma com o Pontifex, que é um garoto de 16 anos. Também tá vindo, o Jeff está escolhendo o vocal aí. Tem o Beautiful Daylight com a Terry B. Aí tem o remix do Joy, do Jimmy, do Pagani. Um meu, mais bounce com o Enrol também. Acho que o Felipe Senna do Rio também tá fazendo um. Tem mais um instrumental minha sozinho que eu tô fazendo também. Tem bastante coisa. Claro que vai ser devagar o lançamento. Teve a última que eu fiz também. Esse é o remix do Zed também? Ah, aquele bootleg, né? Aquele bootleg, eu fiz o bootleg e foi... Tem a nossa também, que a gente já tá lançando. Tem a minha com a Cris, com a Maricena. Vamos fazer bastante coisa ainda. Fazer uma whey porque acabou de ser lançada, né? Acabou de lançar. Acabou de lançar. Tem o remix do Jacob também dela, que é um menino do Rio de Janeiro, de 18 anos, que é muito bom. Ficou ótimo. Um remix bem bacana. Esse menino vai bombar, né? É, bomba também. E ele sempre toca as coisas dele. Tem tudo pra bombar. E... Muito. Tá esquecido da Your Life. Tem Your Life, tem o remix desse Jacob. Muita coisa, né? Tem bastante coisa. Eu tô com um podcast novo, que é, na verdade, aos moldes do Vias. Eu não decidi se eu falo em português, inglês. Eu tô meio perdido nessa parte aí. Mas, é, chama Let's Rock Sessions, no molde do Two Glory. Daqui a pouco no iTunes também. Ah, que legal. Ah, é bacana, né, meu? É legal, a galera gosta. Eu acho bem legal. É interessante pro que o público, né? Ah, e eu acho legal também divulgar as coisas do Brasil. Você colocou o Felipe Senni de contato. Sempre coloco, sei lá. O John ia pra ser o próximo, mas eu não responde o WhatsApp. Mandei pra ele aqui, ô. Eu espero... Não é verdade. Ele me respondeu. Três semanas já. Eu falei, ô, faz aí uns 30 minutos aí e tal, pra participar do programa. Acho legal, acho legal. Eu não respondi? Não. Então, ao vivo aí, eu cobrando. Olha. Tô esperando, tá esperando mandar o remix. Eu falei, ô, não terminei. Na massa, ele tá pronta, faz tempo o remix dele. Tô enrolando pra mandar. Não me responde também, né? E você, Cris, quais são os seus projetos aí? Eu, o que eu acabei de falar, né, com a nossa música, que a gente vai... Acabou de lançar, então a gente vai agora um projeto de vídeo e... E pra poder finalizar tudo, né, Vi? E também uma música nova, que eu acho que vão mais uns dois meses, mais ou menos. E como empresária, tem dois projetos fantásticos que estão vindo. Vai inaugurar com o Line, que já tá montado aqui, sentado a seu lado. E só, por enquanto, eu não posso falar, mas é uma coisa muito bacana. É um sonho meu. O que você quer? Vodka não. Ela não pega. O que você quer? Chocolate? Mixer, um CNJ? Bota aí, eu só pedi pra ele. Chocolate é assim. Quer mais pra um DJ? Hum, mais pra um DJ? Não, não vou concorrer com você. É, pode crer. Não vale, né? Mas é, eu adoro festa, então, né, sempre tô atrás de alguma coisa nova e tal, label e tal. Então, são dois projetos bacanas aí que estão por vir. E é isso. Que bom, agora a gente vai ficar aguardando algum clube bem bacana que deve estar vindo aqui pra São Paulo. Será? Ó, tem mais uma pergunta aqui. É... Ai, peraí. Fábio Furlan. Fábio Furlan mandando abraço pro Naka, um monte de coisa. Fica andando nessa telinha desse... Naka, Joy, Fibron de Cris Proença. Não concordam que hoje essa explosão da produção em e-music é porque muitos enxergam isso como o caminho mais rápido para se promover profissionalmente? Da produção? É. Pelo amor de Deus, gente. Cara, eu acho que isso é o caminho normal. Vamos dizer, pré-requisitos. Foi tipo a pergunta... Mais fácil é você se... Não é mais fácil. Foi tipo perguntar pro Neymar, você treina pra fazer gol, pra jogar? Eu não entendi, não. Eu acho que o mais fácil é se colocarem lá e... O mais fácil é nem produzir, né? Não produzir, fazer um personagem ali, acabou. Eu acho que produzir é o caminho, todo mundo envelhecer. Tem mais uma pergunta? Eu acho que agora quem não... Tá fora, né? Quem não produz tá fora, não tem. Não tem como ficar. No Brasil, menos, mas... Eu acho que tem mais uma pergunta aí, ó. Agora que você não vai ser importante. Olha o Nilson! Nilson Fernandes. A Pai lançou o PLX 1000 toca-discos. A venda de vinil nos Estados Unidos cresceu 45% nos últimos seis meses. Vocês voltariam a usar vinil ou se manteriam no formato digital, pendrive, CD? É, o Nilson, ele começou a ver agora, né? Não tô brincando. Mas eu até falei isso aí na fanpage lá. Eu voltaria sim, desde que, claro, caísse os custos do disco, que você fizesse uma coisa dupla, né? Você pode tocar CD, vinil. Tá tirando a blusinha pra tudo sair. Os nivou-ware aí tá custando. Eu voltaria sim, não só vinil, claro. Mas se fosse uma coisa que as gravadoras conseguissem... Porque hoje em dia tem muita tecnologia, né? Se conseguir lançar o disco, vamos dizer, a 10 dólares, vamos dizer. Eu acho que você compraria os kits e fazia uma coisa... Com certeza. E se o PLX 1000 tiver em todas as cabines do mundo, como tal, um CDJ 2000, eu acho uma coisa legal. Eu só não sou muito fã de tocar em trato, levar o computador, essas coisas... Um dos motivos que eu parei de tocar com vinil aqui, mas clube nenhum tinha lá o par de tocar discos funcionando. Tinha que levar o free float, aquela coisa, pulava. Acabou ficando inviável. Não, e também o mercado já não deixava mais, não dá tempo. Até sair a música, ela tá velha, né? Hoje em dia, como é que tá? Não, hoje você baixa a música, colocou no pendrive e você toca. O tempo de fabricar o vinil, chegar ao vinil... Mas eu tocaria sim, de repente se tivesse em todos os clubs e... Eu não sei a tecnologia dela, acho que o band deve saber até melhor, né? Parece que ela tá mais adaptada pra clubs e tal. Eu teria lá as minhas 5, 10 preferidas em vinil, até porque quem tocou e toca ainda, churrasco, vamos dizer assim, o que a gente faz, né? É impagável, né? Botar a mão na música. É, outra coisa. É, outra coisa. Nilson, obrigado aí pela pergunta. Valeu, Nilson. Pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra cada um e cada um responde com uma palavra, tá? Um club, Naka. Um club? Pô, mas pra mim você vai fazer isso? Pra todos. Faz pra todos, então. Então, todos vão falar. Você vai falar um club, ali, um club, um club. Então, eu vou falar um club. É Space Miami. Saiu do Brasil, né? Só pra não se comprometer. É, lógico. Você vai entrar no próximo BBB desse jeito, viu, Naka? Joy? Um club? Eu vou no Aminísio de Ibiza. Olha só, pegou seu caminho. Vou colocar você. A próxima vez que você vier aqui, você vai ser o último. E você, Cris? Provocatur. Não tem o que falar. Tudo bem. Você, Joy. Ô, ô, Vi. Pra mim, Sirena. Oi. Uma música. Tinha a vontade de tocá-la. Uma música? Nossa, tem tantas, né? Insônia. E você, Joy? Putz, uma música. Já tem alguma aí na cabeça? Ouvi enquanto ele pensa? Cris? Próximo, próximo, próximo. Difícil, são tantas. Se chegar em mim, eu falo uma na cabeça. Vai falar um monte. Vai a... Putz, eu vou falar uma brininha. Putz, Salvador, que foi a primeira que eu lancei. E você, Vi? Uma música... É um programa de DJ. Mas é difícil. Só feras. Só feras, né? Uma música, tudo fica silêncio. Pra falar qualquer assunto, todo mundo fala, falou. Uma música. Mas se você chegar pra qualquer um e falar assim, uma música eletrônica. Ah, eu gosto dessa. Conhece pouco. Sim, é verdade. É a primeira que você já vem na cabeça. A minha cabeça já começa a virar atrás. A própria Hallow Piano. Na hora que eu tentei lembrar dele, já lembrei daquilo. Nossa, ele marcou demais. É difícil, foi. Ah, eu... Um almoço que eu gosto muito é... É... A Launder the Words, do David Gaeta e do Afrojack. Gosto muito, assim. Foi uma das músicas que eu mais toquei na minha vida foi... E você, Cris? Eu acho que eu tô pensando aqui em várias. Ah... Você quer ajuda dos universitários? Fala a sua. A ajuda dos universitários? Vale a sua. Vale a minha? Pode ser. Pode ser. Um DJ de hoje, já que o Naka tá bebendo água. Ah, o Naka. O Naka. Ah, vocês vão começar com isso de novo, do Big Brother. Vou começar com isso de puxa saquismo. Vocês vão começar com o Big Brother, vai. Eu falo. Você viaja. E você? De verdade, agora? De verdade. De verdade, porque o Naka era de brincadeira, né? Olha aquela. É, lógico. Já que eu não falei do Eikali agora de verdade. Então, de verdade, não é mais o Naka. Só que a gente estudou junto, né, em Sorocaba, né? É, vocês são... Verdade. Sorocaba tem uma turminha boa. Eu gostava do Tenaglia. Ah, a gente falou nele hoje aqui. E você, Vi? David Guetta. Pra mim é o cara. Mudou tudo e é o cara, pra mim é ele. E você, Cris? Steve Angelo também. É, mas como DJ, né? O DJ eu acho que Steve Angelo é o mais completo de todos. Por todos os motivos que eu já falei desde a época do cinema. Acho que o Guetta realmente, o que ele fez, a música eletrônica, não... Ele mudou o mercado inteiro, né? Ele levou o eletrônico pro posto. Pra ser artista, acho que eu falaria o Guetta. E um objetivo pra ser eletrônica, assim, no geral? Um objetivo? Eu acho que a gente tá quase que alcançando, que é atrair o maior número de pessoas possível. O Timor Alende mostrou isso. Apesar de eu achar, não concordar um pouco com o Vi, acho que é uma coisa um pouco impossível culturalmente. O objetivo, acho que a gente chegar no maior número de pessoas num país tão difícil de a música eletrônica acontecer. Concordo, levar o eletrônico pro mainstream de verdade, né? E você? Quer falar no Brasil? É. Eu acho que é exatamente isso. Crescimento, né? Exatamente. E você, Vi? É, eu sou super a favor disso. É meu pensamento exatamente sempre esse. De que não há diferença entre um funk e um eletrônico. Diferença não de qualidade, né? Óbvio, digo sertanejo, rock, pra mim, música é música. E a música eletrônica deveria ter uma posição melhor no Brasil, que não tem. Então, pra mim, o meu foco é sempre esse. De levar a música eletrônica popular. Desde que uma criança me conheça, conheça a minha música. Desde que uma senhora conheça a minha música. Desde que, sei lá, o cara mais rico do mundo e o cara mais pobre do mundo conheça a minha música e goste disso. O Brasil, acho que precisa disso. De pessoas que querem chegar nesse, fazer a música eletrônica andar. Vocês querem dar o contato aí de vocês? Que a gente já tá finalizando o programa hoje, infelizmente. Vamos lá, é facebook.com barra DJ na Karate com 261T. Instagram também. No Instagram é só na Karate. Na Karate e no Google tem tudo. 261T. Isso, é mais fácil. E agência é plustalente.art.br É bom, o Facebook é o DJ DJK Oficial. Daí, Twitter, Instagram, todos os outros é arroba DJ DJK. E agência é a For Music. For musicagents.com.br E você, Cris? O meu é também, Facebook, DJ Cris Proenca. Com a senhora brilha. E agência é hipno. paulosilveira.hipno.com.br E você? Eu nem sabia que você tava aí. As coisas mudam. Facebook.com barra Vibrande, Instagram. Tudo barra Vibrande. Deixa eu ver. Agência. E agência Royale. Royalebooking.com.br Então é isso aí. Eu quero agradecer a presença aqui de vocês. Foi incrível hoje o programa com conteúdo bem amplo, né, galera? Acho que pode se informar bastante aí, dar risada, se divertir. Que acho que esse é o intuito do programa. Sempre agregar aí a cena eletrônica. E fazer com que as pessoas possam cada vez mais saberem como é a vida de um DJ. Como são as dificuldades do mercado eletrônico, né? E os prazeres também. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Eu sou leonina, amanhã eu faço aniversário. Vou tocar no panorama. Vou tocar no panorama. Tá todo mundo aqui convidado. Vamos beber, se divertir, ouvir música boa. Inclusive eu vim até com uma blusa de leãozinho hoje aqui da Las Joanas. Quem quiser ir lá na loja, na João Cachoeira. É bem legal a loja. Fica a dica aí pra vocês. Até o próximo programa. Tchau. Uh!